Estou bem com esse trem. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater a Lei Complementar 127 de 2013, que fixa a cargo horário semanal de trabalho dos militares estaduais, especialmente a sua aplicabilidade pelos comandantes das corporações para verificar a suposta ocorrência de ilegalidades e atos de abuso de autoridade no que tange às escalas de serviço e seus reflexos. Se negativos no desempenho da tropa e nos resultados da política estadual de segurança pública e a debater o lançamento de escala de serviço em que um único policial militar designado para o policiamento a pé ou em viatura. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. A presidência faz retirar a matéria constatada na pauta, considerando que foi apreciada na reunião anterior. A presidência convida o sargento Marco Antônio Bahia, assessor do deputado federal subterrinho de Gonzaga, neste ato, representando a sua excelência o deputado federal subterrinho de Gonzaga. A presidência convida também o capitão Hernani Pantoja, diretor de Relações Institucionais da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, para tomar a seta mesa. O sargento Michael André Santos, diretor de Assuntos Institucionais do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, representando este ato, o cabo PM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. O senhor Antônio Raimundo Tolentino Júnior, diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, APMN, representando o sargento PM Luciano Santana Brenner, presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. A presidência apenas acrescenta aqui o cabo Antônio Raimundo Tolentino Júnior, representando aqui a APMN. A presidência vai registrar e agradecer a presença do senhor Fabrício Alexander Luiz Lima, diretor jurídico da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militar de Minas Gerais. Aliás, ele está representando. É a áspera. A presidência convida a tomar assento à mesa do trabalho o senhor Fabrício Alexander Luiz Lima, diretor jurídico da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando este ato, o subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militar de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o tenente-coronel Edmar Pinto Assis, assessor especial e estratégia pessoal da Polícia Militar, representando neste ato o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. Está subindo? A presidência informa que ele está subindo. Então vamos aguardar ele subir, né? Tem mais algum outro aqui? A presidência também convida a tomar assento à mesa do trabalho o tenente-coronel Rodrigo de Faria Mendes, chefe do Estado-Maior do Comando de Puxamento da Capital, também neste ato representando o Comando de Puxamento da Capital. A presidência já... Vamos renovar o convite? A presidência convida a tomar assento à mesa do trabalho o tenente-coronel Edmar Pinto de Assis, a sessão estratégia pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, que já se encontra... A presidência agradece a presença do tenente-coronel Edmar Pinto de Assis, que já se encontra à mesa dos trabalhos, e também do tenente-coronel Rodrigo de Faria Mendes, que é chefe-estado-maior do Comando de Puxamento da Capital. Depois tem que pegar o nome completo aí do coronel Anderson, não é isso? O comandante do Sra. Mendes da Capital, Primeira Região. A presidência gostaria... Presidente, gostaria de agradecer a presença de todos que aqui se encontram, agradecer a presença dos nossos convidados, fizemos questão de convidar. A presidência agradece também a presença do Cabo Valério, presidente da APROCEP, Associação dos Profissionais de Segurança Pública de Varginha. Pelo menos os que eu identificar aqui e conseguir lembrar do nome, a gente vai registrando. A presidência agradece a presença dos demais oficiais e praças que se encontram aqui presentes e demais familiares. Tem hora aqui que é a nossa cerimonial, que dá umas escorregadas aqui, viu, gente? Então, convidamos o Cabo PM Alberto Dias Valério, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, APROCEP. Tomar assento à mesa, Valério, por gentileza. Também convidamos o Sargento Geraldo Pereira Siqueira, presidente da Associação dos Militares Estaduais Mineiros. Também foram convidados o Cabo Júnior Amaral, o deputado federal. Algum representante dele, que está representando oficialmente? Ok. Registramos e agradecemos a presença dos assessores do deputado Cabo Júnior Amaral. Convidamos também o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares. Algum representante da Defensoria? Convidamos o Sargento PM Edinaldo Régio de Lima, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, AMT. Presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Rio de Janeiro. A presidência, gostaria de agradecer a presença dos convidados e das demais autoridades. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Considerando que ainda não estavam presentes neste plenarinho, os dois representando a Polícia Militar, vamos aqui fazer a leitura do objeto da audiência pública. Obviamente, alguns temas estão correlatos. Nós tínhamos dois requerimentos para que a gente fizesse apenas uma audiência pública. Fizemos aí um encontro dos dois requerimentos para que não precisasse fazer mais de uma audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a lei complementar a 127 de 2013, que fixa a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais, especialmente a sua aplicabilidade pelos comandantes das corporações, para verificar a suposta ocorrência de legalidades e atos de abuso de autoridade, no que tange as escalas de serviço e seus reflexos, se negativos no desempenho da tropa e nos resultados da Polícia Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais e a debater o lançamento da escala de serviço em que o único policial militar é designado para o policiamento a pé ou em viatura. Bom, na qualidade de autor que deu de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, farei aqui algumas considerações iniciais, até mesmo para que as entidades de classe possam também acompanhar as informações que nós estamos recebendo do interior do Estado. Bom, eu fiz aqui um compilado de informações, mas eu gostaria de fazer a leitura para que a gente pudesse ser bastante, eu diria, objetivo naquilo que nós estamos fazendo aqui em discussão. E, obviamente, estaremos aqui discutindo os efeitos que isso tem causado na tropa da Polícia Militar. Nós fomos abordados hoje pelo presidente do Sindicato dos Escrivães. E, obviamente, para que a gente não tratar de temas diversos em uma única audiência pública, faremos depois uma audiência para tratar das questões que envolvem a Lei Complementar 84, que disciplinou a carga horária dos policiais civis de Minas Gerais, as suas escalas de serviço, os plantões regionalizados, os seus desdobramentos, mas uma audiência pública apartada. Depois faremos uma para tratar das escalas de serviço e a ausência de lei, que é o mais absurdo, no caso dos agentes penitenciários e sócio-educativos que até hoje não têm uma lei que disciplina a sua carga horária. Convidamos o deputado Bruno Engler para tomar assento à mesa nos trabalhos, que é sempre muito bem-vindo nos debates aqui da Comissão de Segurança Pública e sempre tem nos auxiliado muito na Comissão de Segurança Pública. Para que a gente tenha uma noção e para que o Tenente Coronel Edmar Pinto Assis e o Tenente Coronel Rodrigo de Faria Mendes possam entender, nós temos denúncias tanto do interior quanto da capital. Portanto, tem questões aqui que o Tenente Coronel Edmar com certeza poderá levar, inclusive, depois com requerimentos que serão aprovados como desdobramento dessa reunião. Também queremos agradecer a presença do deputado Guilherme da Cunha, que também se faz presente aqui nesta audiência pública. Bom, deixa eu fazer aqui apenas uma leitura de uma memória que são tantas denúncias e há tanto tempo que a gente vem lidando com o tema que é preciso a gente fazer uma leitura da memória para que isso não se perca. Bom, cargo horários e escalas. Fizeram uma norma que deixa o militar lotado na administração devendo horas e horas toda semana. Com isso, além do PCS ter que se deslocar ao quartel todos os dias gastando combustível e muitas vezes alimentação, pois muitos moram longe e não é possível em casa almoçar. Muitos levam serviço para casa por conta de prazo de documentos e aos finais de semana. São empenhados em massa, sempre ouvindo como justificativa que está devendo horas. esse questionamento, Sargento Bahia, inclusive ele propõe aqui que a administração utilize de segunda a sexta e não apenas segunda, terça, quinta e sexta com a liberação que temos às quartas, às 13 horas. O apelo que faço ao senhor é para lutar no sentido de que os militares do PCS cumpram as 40 horas semanais na administração e isso é simples de ser feito. Basta inserir na resolução que o empenho será de segunda à sexta de 8 às 12 horas de 14 às 18 com possibilidade de antecipação do horário de almoço o que já é previsto. Porque hoje ainda permanece na Polícia Militar o trabalho de 8 às 13 e não há expediente nas quarta-feiras depois das 13 horas. Então ele prefere aqui a sugestão dele isso aqui é uma sugestão que a gente está trazendo para a mesa e obviamente as entidades também têm informações para que a gente possa fazer o debate. O PCS para os deputados que não são afetos ao jargão militar trata-se da administração aqui vocês saibam o que é PCS. E quando ele fala da norma ele está falando de norma interna não está falando da lei não ele está falando da resolução porque a lei complementar a série 27 do I13 que eu sou autor da lei não trata desse tipo de eu diria de detalhamento. O legislador ele tem que se ater a não fazer adentrar muito no detalhamento sob pena de engessar também a administração pública. Mas neste caso neste caso tenente coronel Edmar nós já estamos com um projeto de lei em andamento porque tem algumas questões que estão fugindo demais ao controle. Infelizmente o comandante-geral da Polícia Militar deputado Bruno Engel deputado Guilherme sargento Bahia Cabo Valério eles estão aqui na capital e não conseguem exercer um controle efetivo do tenente coronel que está comandando o 24º Batalhão em Varginha do comandante da companhia que está lá em Frutal que está lá em Turama no Pontal do Triângulo ou da companhia lá de Itaiobeiras Salinas e muitas vezes a gente vê o major o capitão ou o tenente coronel que está lá na ponta fazer a escala de serviço por conta própria desobedecendo a própria resolução do comandante-geral da Polícia Militar não só desobedecendo a orientação e a diretriz da resolução e mais adiante vocês vão conhecer por que da audiência pública quais são as consequências que está trazendo para a vida dos policiais militares uma delas todo mundo já sabe que é o adoecimento da tropa e obviamente com a forte consequência da falta de efetivo destacada em Santa Rei do Sapucaí tem uma criança especial na qual exerce o direito da redução da jornada de trabalho autorizada pelo comandante da RPM que não é autorizada pelo comandante da RPM é lei e a emenda foi de minha autoria está na lei complementar 109 de 2009 porque o comando da Polícia Militar resistia a aplicar a lei que servia para o servidor civil enquanto nós não alteramos o estatuto da Polícia Militar não passaram a respeitar então não é benefício ou benesse do comandante da região é lei e se é lei tem que cumprir dentre as necessidades tenho que levar minha filha para o colégio em Pouso Alegre ao meio dia acontece que estou dispensado de atividades operacionais e de acordo com o comando da 114 companhia Santa Rita do Sapucaí não tenho função que possa ser exercida na sede da 114 companhia diante disso não tenho função diante disso fui escalado no Copom em Pouso Alegre isso aqui tenente coronel Edmar e tenente coronel Rodrigo essa é uma das graves denúncias do sargento Bahia Cavalério que os policiais tem feito ao longo do tempo de que se para requerer um benefício se você requer um benefício você tem um castigo dizer que não tem uma função para este cabo lá na sede da 114 companhia Santa Rita do Sapucaí tem sim mas é porque ele requeriu o benefício porque tem uma filha com necessidade especial e a lei determina a redução da jornada de trabalho pela metade aí põe ele lá em Pouso Alegre numa escala ruim para prejudicar o cuidado que ele deveria ter amparado na lei então eu queria deixar isso aqui consignado isso não é o comandante geral da polícia militar não é o chefe do estado maior é o comandante da companhia que eu não sei aqui se é um capitão ou um major ou um tenente coronel mas eu queria tenente coronel Edmarco o senhor anotar se isso será objeto de requerimento ao comandante geral da polícia militar e aqui ele continua não tenho condições de me deslocar para Pouso Alegre e ter escala das nove horas às treze impossibilitando ainda mais que dê o auxílio a minha filha que a minha filha precisa pois ela estuda no colégio Tiradentes em Pouso Alegre com entradas 12h45 então por que não adequar a escala dele não eu prefiro espizinhar o cidadão do que auxiliar ele a compatibilizar uma escala para cuidar da própria filha porque o benefício vai ser da própria população se ele consegue encaixar uma escala melhor ele consegue retribuir a população mas o pensamento de quem está lá na direção é de perseguição e não de atender a demanda informo que pedi em último caso que houvesse alteração no horário preferencialmente à noite de forma a permitir adequar para auxiliar minha filha e desempenhar com afim com as minhas funções na polícia militar ele encerra aqui o seu e-mail questões arbitrárias do major Orleans do 66º batalhão chegou ao meu conhecimento que PMs pedindo sua ajuda junto às questões arbitrárias do major Orleans do 66º batalhão que está sediada em Betim escalando todos os militares baixados baixados para vocês entenderem que está com dispensa ou licença médica então o termo utilizado no quartel é baixado de 12 às 18 horas para diversas atividades em final de semana empregados na escolta de presos e guarda de presos se eu estou dispensado por licença médica eu não posso usar arma se eu não posso usar arma como é que eu vou tomar conta de preso então isso vem ocorrendo lá no 66º batalhão em Betim olha eu queria dizer aqui é os dois representantes da polícia militar que sempre estiveram aqui o presidente coronel demais esteve aqui da última vez a gente tratando a questão da convocação do CFSD de 2019 a polícia militar comandante geral chefe de estado maior e os seus demais comandantes das suas esferas precisam entender uma coisa de uma vez por todas vocês não são responsáveis pela caneta que vai autorizar a contratação de efetivo não são os senhores eu não posso cobrar isso dos coronéis da polícia militar porque não não é deles a caneta a caneta é do governador que autoriza ou não porque terá x de impacto no orçamento mas são dos senhores a caneta para não permitir que pela falta de efetivo as pessoas sejam prejudicadas porque não existe o robocop ainda policial militar não é robocop é ser humano que precisa de descanso recompôs-se físicamente e mentalmente e precisa ter vida social e precisa levar a esposa no restaurante para comer uma pizza no final de semana tem que levar o filho dele num parque de diversão então a falta de efetivo não pode ser o pretexto para escalar por exemplo o policial sozinho ter sozinho não dá conta nessa gente Bahia temos baixados na P2 mas eles nunca foram escalados são escalados somente o pessoal do PCS e a administração da CIA estou lendo a íntegra ele está falando de P2 aqui não está falando de praça também está falando só de oficial não e foi relatado que tal escala não é exposta na internet e aqui a resolução está dizendo Bahia fiz questão de trazer as duas resoluções do comando geral na resolução primeira resolução de 2013 baixada pelo então coronel Márcio Martins Santana grande comandante da Polícia Militar que passou pelo comando da Polícia Militar fala exatamente da publicidade traz aqui que deverá ser publicado para todos da Polícia Militar no prazo de um ano ele dá aqui o prazo de um ano artigo 21 aí fica aqui encarregado de providenciar para que no prazo de um ano a partir da publicação dessa resolução o sistema informatizado de controle de escalas e de cargo horário esteja disponível para toda a PMG não cumpre a resolução do comandante geral infelizmente tenente coronel Edmar tenente coronel Rodrigo tem capitão tem major tem tenente coronel que está lá na ponta do estado que acha que não está subordinado ao comandante geral da Polícia Militar eu tenho um assessor que é sargento reformado que antes que ele fala comigo assim deputado comandante geral da Polícia Militar só comanda que é a metropolitana passou da metropolitana o restante faz o que bem entender lá na ponta da linha aí são muitas as cobranças que não tem transparência na publicidade e de que forma o major lá em Betinho está fazendo mandando apenas no PA que é o painel administrativo do Policial Militar para que ele cumpra para dizer que ele recebeu a ordem e para que ele não possa descumprir a ordem que se ele descumprir é crime de obediência crime militar aí não é só escalada ele é preso pois eu ia dizer uma ordem legal então está aqui essa não sei onde é que eu parei aqui desmandos e arbitrariedade da comandante da companhia da quinta companhia através dessa simples manifestação quero relatar os abusos e coação sofridos pelos militares da quinta companhia onde a comandante major Fabiola não respeita os direitos previstos na legislação como a carga horária e o descanso máximo mínimo de 12 horas entre uma jornada e outra não respeita o previsto de máximo 40 horas semanais ainda tem militares que carecem trabalhar em determinado período manhã tarde ou noite e como forma de punição velada acabam sendo escalados em turnos diversos daqueles que atendam os anseios do militar ou seja policial chega para o comandante da companhia e fala olha se eu poderia me botar nesse turno que eu preciso estudar ou que eu preciso cuidar da minha filha que tem necessidade especial aí pelo fato de ter feito esse tipo de pedido ou de apresentar um atestado médico ele passa a ser escalado de forma a punir ele mais ainda com a nova escala de serviço e aqui ele continua acabam sendo escalados em turnos diversos daqueles que atendam o anseio militar que muitas das vezes é de apoiar seus familiares é necessário ressaltar ainda que o direito constitucional à saúde vem sendo constantemente tolido não respeito o direito do militar em tratar da própria saúde onde atestados médicos são punidos com escalas diversas de IPA em horários alternados de forma a prejudicar a rotina do militar e da família do mesmo o que tem gerado transtorno familiares onde os militares têm perdido o controle e ocorrendo casos nos quais os militares têm cometido agressões físicas e psicológicas contra seus familiares ou até mesmo fazendo uso de bebida alcoólica isso Sargento Bahia nós estamos acompanhando o adoecimento da tropa destacamentos da 24ª companhia independente 15ª RPM escala de serviço desgastante dos destacamentos escala 2x2 sendo que segunda a quinta-feira o primeiro dia de serviço é de 10 às 20 o segundo de 19 às 5 de sexta a domingo o primeiro dia de serviço é de 14 às 0 horas e o segundo dia de 19 às 5 muitas vezes a guarnição deve sair do destacamento para fazer o policiamento do pelotão o que que estão fazendo agora Sargento Bahia estão tirando polícia com a guarnição do destacamento e apoiar em outra cidade do pelotão até aí tudo bem ele é policial militar estadual então tem que ir ser escalado em qualquer parte do estado mas resta saber se estão computando e aqui ele coloca plantão da polícia civil plantão regionalizado fica a 200 quilômetros de distância que é onde ele tem que entregar uma ocorrência policial bom 11º RPM comando fez uma escala ilegal obrigando os policiais militários a ficarem de sobreaviso no destacamento extrapolando assim a carga horária sobreaviso no destacamento é carga horária ah deputado mas a resolução fala que não mas é mas é porque eles falam que não pode sair do município então eu estou em Belo Horizonte a cidade contagem era conurbada Sabará Nova Lima então eu não posso sair aqui para ir Nova Lima numa festa porque eu estou de sobreaviso porque o sobreaviso é na cidade e eu vi a resolução é na cidade então se ele tem que ficar de sobreaviso na cidade tem que contar por isso tenente coronel de mar nós temos que rever a resolução se não sabe por que eu vou sargento Bahia cabo Valério o que eu vou fazer como legislador experiente eu não adentrei no detalhamento da escala para exatamente não engessar a administração como legislador consciente então eu vou fazer agora o seguinte eu vou adentrar no detalhamento porque aí nós não vamos ter interpretação dúbia porque muitos já não cumprem a resolução e não dá para você não cumprir a resolução e também falar que não vai que ela não vai o policial ah eu estou de sobreaviso estou posso sair de cidade não não pode então você está escalado de serviço não posso sair de cidade nono BPM décima terceira EPM destacamento da polícia militar na cidade de Esterro do Melo o efetivo conta apenas com oito policiais militares neste mês de setembro a escala está assustadora e preocupante pois estamos ultrapassando muito a carga horária mensal fomos informados que como há dois militares de férias no período não tem jeito de ser regularizada a situação mais uma vez e aqui foi o comandante do batalhão não apresentamos outras alternativas ao comandante de destacamento sargento Silva como por exemplo que ele entrasse e começasse a concorrer a escala para amenizar a situação contudo não fomos atendidos então a falta de efetivo que é problema do governador de estado sobrecarrega os ombros e o e o lombo dos policiais que estão na rua cursos a distâncias não computados na jornada de trabalho como é que não pode ser computado ele é obrigado a abrir o computador e exercer tantas horas na casa dele fazendo o curso a distância pois hoje nós temos empresas sargento Bahia que deixa o cara ir para casa dele fazer o serviço mas lá ele está ganhando na casa dele ele está ganhando pelas horas trabalhadas home off bem lembrado aqui home off desmandos e arbitrariedades aliás já li aqui essa parte daqui da companhia militar do PA policiamento a pé vem sendo escalado sozinho para tal atividade em locais de alta concentração de crimes ou criminosos contrariado a fala do comandante geral em audiência pública na assembleia no dia 18 do 6 de 2019 por um período desde por um período desde o início do comando da major comandante da CIA esta optou por deixar apenas um militar estou falando da quinta companhia a major Fabiola trabalhando internamente noturno da madrugada exercendo a função de radiooperador sentinela e intendente o que levou a três casos de invasão da quinta companhia deixando o militar escalado em dificuldade sendo o último com a quebra da porta de vidro fato esse que demonstra total falta de respeito com a vida do militar escalado e com a vida de terceiro poderia ter ocorrido um fato mais grave gente será que o pessoal da polícia militar será que a major não sabe o que aconteceu lá em Pompéu ou Sargento Bahia será que ela não sabe o que aconteceu em Santa Margarida com o cabo Marcos será que ela não lembra o que aconteceu com os dois cabos lá em Pompéu que de dois tiveram o quartel invadido por uma quadrilha e foram mortos então nós vamos escalar um sozinho essas questões gente não pode continuar do jeito que está elas precisam ser enfrentadas com coragem pelo comando da polícia militar o comando precisa dizer ao governador sem efetivo não tem jeito e não deixar os policiais trabalhar sozinho 117 companhia nono BPM 13º RPM tem ocorrido diariamente escadas especiais em que dobra os militares em eventos que fazem parte de outros municípios todos os finais de semana tirando o policiamento do município de Antônio Carlos onde o militar trabalha ficando somente o militar para realizar o patrulhamento e atendimento de ocorrências deslocamento unitário cerca de 40 km para dar apoio muitas vezes a noite e de madrugada mas uma presa afasta o meio da estrada tem gente na polícia militar que não está achando que nós estamos no Japão na Inglaterra no Canadá nos Estados Unidos só que lá gente a cultura e a educação são completamente diferentes a autoridade policial é completamente diferente as filhas do ex-presidente Bill Clinton foram presas por consumir bebida alcoólica quando era menor quem é que ousaria prender a filha de um presidente no Brasil ninguém mas lá a polícia tem autoridade aqui o policial entrega a ocorrência de desacato na porta e o cidadão sai na outra não fica preso e aí você vai escalar um policial sozinho nossa nós não estamos no Japão não muito menos na Inglaterra em 2016 foi criado um memorando 3009 que obriga o militar mesmo realizando o policiamento unitário realizar o patrulhamento durante o turno da noite e fazer ponto base em frente a agência bancária sem rádio comunicação essa denúncia do presidente coronel Edmar é não sei se o Berlândia é a nona RPM não sei se eu estou equivocado nós temos denúncias graves que o comandante me parece que é do 17 do 17 batalhão vem escalando os policiais de madrugada na porta de banco e de empresa de segurança olha banco é banqueiro banqueiro tem dinheiro de sobra para contratar vigilância armada vídeo monitoramento câmeras mas aí tenente coronel Edmar no mesmo e-mail descobrimos que o diretor de segurança da maior empresa de segurança lá de Berlândia é o ex-comandante da região o coronel Crovato coronel hoje que é o R e o policial militar faz claramente olha deputado para mim não tem outra associação agora como é que eu tiro o policiamento da rua servir nos bairros a comunidade para botar na porta da empresa de segurança uai que empresa de segurança é essa onde estão os vigilantes deles armados como é que eu ponho uma viatura na porta do banco com bandidos entrando no nosso estado como fizeram em Iberaba duas vezes cercaram o batalhão pela primeira vez na história da polícia militar cercaram o quarto batalhão mais de 30 criminosos vindo do interior de São Paulo daquela organização criminosa cercaram o batalhão não deixou nenhum policial sair para dar reforço atirou fez igualzinho como é chamado novo cangaço disparou tiro para o teu lado roubou todo mundo aí você vai botar uma guarnição com dois policiais militares de madrugada na porta do banco e tem casos que nós temos policial sozinho na porta do banco será que não lembram de Santa Margarida do Cabo Marcos que foi morto nove horas da manhã escalado com um soldado recruta que deu uma ré numa viatura um Fiat Uno desesperado porque era novo de polícia tinha um ano e pouco de polícia e o Cabo Marcos morreu com um tiro no peito será que ninguém lembra dessas imagens não? eu lembro a comissão de segurança pública eu e o deputado João Leite visitamos lá décimo RPM militares sendo escalados de forma unitária nas frações e pelotões da décima RPM todos os dias tem militares sendo escalados de policiamento unitário criando um risco à integridade física psicológico do militar e se não for cumprido poderá levar o abandono de posto esse levar o abandono de posto é crime militar eu estou aqui com a memória rapidamente ainda de 2018 março de 2018 ameaças veladas de transferência durante as instruções quinzenais quanto ao cumprimento de metas exige a redução dos índices de criminalidade que coloca os policiais militares como responsável pelo aumento do número de crimes o cumprimento de metas diz respeito principalmente aos crimes violentos olha aqui em Belo Horizonte e aqui essa mensagem vai para o coronel Anderson comandante da primeira região da polícia militar comandante do seu meio da capital as informações que nós temos que o coronel Anderson vem cobrando de forma exaustiva operações dos policiais militares em Belo Horizonte para atingir metas e para tentar baixar os índices de criminalidade até aí tudo bem só que ele tem que lembrar que não dá para escalar uma policial feminina lá onde eu moro na região e aí não foi policial nenhum que me mandou que eu vi porque eu vou comprar pão na padaria eu vou no supermercado vou na farmácia como qualquer outra pessoa faz no dia a dia e eu estou vendo uma policial feminina sozinha numa viatura em plena Conceição do Mato Dentro que é a avenida que liga Catalão está ligando nos bairros Ouro Preto Paquetá aquela região ali norte divisa com noroeste em pleno movimento eu pergunto será que essa policial ao deparar com um bandido com arma de fogo poderá eu entrar em luta corporal com ele não olha os nossos oficiais especialmente os que atingem o nível de oficial superior sempre foram para a academia da polícia militar fazer não só o CAO mas o SEGESP que é o curso especialização estratégia da polícia militar nível de pós-graduação e a vida inteira apregoaram que a polícia não pode atuar sem supremacia de força será que queimaram esses cadernos doutrinários depois de 200 anos comandante geral da polícia militar disse que deputado na assembleia fiscaliza e ele vai estar aqui em outubro então o tenente coronel Edmar esses assuntos aqui precisam ser tratados com a urgência e com a responsabilidade que precisam ser tratados porque daqui a pouco ele estará aqui sendo convocado na assembleia fiscaliza no mês de outubro para prestar informações inclusive dessas questões ele teve aqui e falou olha quando eu abordei ele sargento Bahia policial militar falou senhor deputado o senhor deixou o comandante geral da polícia militar e não ele falou uma coisa isso aceitou mas é porque era o formato daquela audiência inclusive o presidente já mudou o formato ele vai responder e nós vamos voltar a perguntar e vai ter tréplica e réplica ele disse assim não esse policiamento sozinho unitário está sendo escalado com apoio de motos e tem que ser uma distância cavaleira que o outro visualiza o outro aí eu fui aqui visitar aqui o museu das putas aqui embaixo que eles estão criando aqui embaixo na Guaicurus quando eu estou retornando a pé eu subo a São Paulo com o Caetés estou vendo a viatura com o giroflex ligado estou procurando polícia para um lado e para o outro polícia para um lado e para o outro vejo polícia na São Paulo do outro lado na outra esquina atento cheguei perto dele ele estava até meio cabreiro meio desconfiado mas depois me apresentei para ele falei quem eu era ele não me conhecia era um policial novo e conversando com ele expliquei para ele falei você está sozinho estou falei mas se você precisar acionar aqui alguém para te auxiliar não mas tem as mortes que me dão auxílio eu falei faz um favor para mim fala que o deputado sargento Rodrigues está aqui e que eu preciso falar com o CPU coordenador do planejamento da unidade quase 20 minutos para chegar esse é o apoio e o vídeo está aqui no meu celular e eu gravei o vídeo então não foi o policial do 22 que mandou do 34 está ocorrendo em toda a área do comando principalmente da capital não pode tenente coronel de marro e aqui sargento Bahia eu compilando alguns documentos vi agora programa Minas Minas segura será que está segura mesmo nós temos que colocar essa interrogação para responder bom e aí sargento Bahia a página 23 consolidar a setorização do processamento até o nível de subsetor separata BGPM 64 de 27 de agosto de 2019 o radiopatrulhamento unitário é uma variante operacional do serviço de radiopatrulhamento previsto no portfólio de serviço da PMG em que o processamento preventivo é realizado com um policial militar em uma viatura de quatro rodas tem o fito de promover maior segurança objetiva e extensiva sendo vedado o emprego em áreas de risco quem é que vai falar que é essa área de risco eu estou com outra ocorrência aqui de um soldado batalhão de trânsito aqui na Bias Fortes ao lado elevado Castelo Branco que entrou em luta corporal foi abordado bandido tomou a arma dele e matou ele e aí e ele era policial do trânsito então e aí eu fui perceber saindo Bahia a setorização enquanto disciplinada pela PMG na instrução 3.03.18 barra 16 começou no governo do PT no governo não no desgoverno do PT e por que que começou ele prometeu que ia contratar o sargento Bahia o senhor sabe muito bem disso o centro social sabe muito bem disso 12 mil policiais ele não conseguiu contratar nem mesmo aqueles que aposentaram nem os 6 mil que aposentaram durante o desgoverno do PT não repouso o que que a polícia militar tem feito e aí a responsabilidade é institucional nós não podemos achar que o governo não tem dinheiro para contratar o efetivo então nós vamos arrebentar com quem está na ponta da linha o que que vem acontecendo o soldado Francisco Barroso cabo do 34 da 17ª companhia ele fala na mensagem dele antes de suicidar a atividade policial é altamente estressante juntou com alcoolismo juntou com tratamento desumano dado pelo tenente Pedro Rogério da 17ª companhia mas nós vamos tratar em outra audiência que não soube conduzir a ocorrência um dia antes e no outro dia o cabo deu fim à vida dele eu recebi a mãe dele no meu gabinete 28 anos de idade morava sozinho com a mãe o maior carinho que a mãe tinha com ele policial militar e não souberam lidar a tenente psicóloga do batalhão havia liberado ele pelo policiamento será que podia liberar? porque o que acontece na prática Sargento Bahia a gente tem que começar a falar isso com muita clareza o comandante do batalhão faz reuniões com os oficiais toda semana chama o oficial médico e aperta e fala não dê dispensa ou licença longa porque nós precisamos de policiamento na rua e aí o oficial médico esquece que ele é formado quando oficial de saúde que deveria fazer o trabalho dele com absoluta independência e aceita a pressão do tenente coronel de carreira que não é médico e acaba cedendo e cortando os dias de dispensa ou licença médica sob qual o pretexto? Esse policial está dando chapéu está embromando está enrolando nós temos que acabar com esse tipo de coisa esse discurso não serve porque se ele estiver dando chapéu e for descoberto transgressão disciplinar e crime militar e todas as providências legais pertinentes mas não pode ser num adiviómetro num axômetro o chapéu tem que ser detectado ou por um atestado falso como ocorre em alguns casos que nós conhecemos tem um lá de Teoflotone né Sagem Bahia que pegou atestado falso vendeu o atestado e foi colocado na rua ponto IPM rua nesse ponto tanto eu como os presidentes de associações não vão fazer aqui defesa de ninguém não mas não pode é achar que ele está dando chapéu desconfiar e a partir daí perseguir o policial quem tem a caneta e para decidir se é 10 dias de licença ou dispensa não é o tenente coronel comandando o batalhão ele não pode fazer essa interferência olha o recado deixado pelo cabo Francisco Barroso porque conversando com o subtenente Gilberto que foi meu professor no batalhão de trânsito psicólogo com mais de 20 anos de carreira me parece que até mais acho que é uns 30 anos de carreira ele disse tem dois pressupostos básicos para o suicídio na corporação que tem aumentado depressão e alcoolismo se não for detectado e tratado preventivamente é morte certa é suicídio porque o cabo deixou o recado na sua página no facebook vocês estão ficando tomem cuidado a atividade policial estressante ela mata e ele suicidou só que este disse antes então eu fiz questão sargento Bahia me desculpe aí cabo Valério Bruno Engler eu fiz questão de fazer a leitura e dizer o seguinte aqui na capital nós temos esse problema gravíssimo gravíssimo que é o policiamento unitário nem o coronel Anderson nem o comandante gerador da polícia militar o coronel Giovanni nem o chefe da maior coronel Marcelo vão conseguir me convencer e não vai conseguir convencer as nossas entidades de classe que policiamento unitário no Brasil dá certo no Brasil porque não dá certo porque nós não temos cultura educação e não temos uma legislação que imponha uma punição severa rigorosa a quem desacata ou quem ofende fisicamente a integridade física ou a vida de um policial não temos então não não adianta querer depois de 200 anos me dizer que nós vamos fazer policiamento unitário para aumentar a maior sensação de segurança e a segurança de quem faz a segurança e o que eu quero deixar consignado tenente coronel Rodrigo de Faria Mendes fazer um pedido ao senhor eu sou morador ali da região norte no dia da corrida da polícia militar eu participei daquela corrida quando terminou a corrida sargento Bahia eu ainda estava com a camisa da corrida e saí estava conversando com alguns policiais lá só tinha um ambiente com muitos policiais um ambiente tranquilo um ambiente bom e vi uma viatura da polícia militar e parei para conversar com o sargento comandante da viatura o deputado você ouviu o nosso cartão programa digital agora? eu falei eu não vi não me mostrei aí entrei dentro da viatura ela estava no ponto base dela aí olhei o cartão digital ah não isso aqui agora está em andamento o que é esse cartão digital? o cabo Valério o sargento Bahia e o nosso cabo Antônio Raimundo da PME o cartão digital você tem que a viatura tem que deslocar para cada ponto conforme está determinando naquele espécie de um ipadzinho dentro da viatura e na hora que ele sai do local desgrama pitar e não para ele tem que ficar ali aquilo ali tenente coronel Rodrigo é um retrocesso enorme em termos de policiamento e aí eu não vou falar na condição que quem passou atrás da mesa não a capacidade o tirocínio a perspicácia do policial e a iniciativa dele é jogar tudo na lata de lixo porque ele não pode sair de um quarteirão para o outro para abordar passa um coletivo e ele vê um cara suspeito eu não posso sair não porque fica apitando e não para de apitar e vai acusar porque ele saiu e o coordenador do policiamento da unidade vai o CPU vai cobrar dele ingesta o policiamento onde fica a perspicácia o tirocínio a capacidade de avaliação e autonomia que o policial tem Pantoja e o senhor que foi policial de rua muito tempo como fica o tirocínio dele olha eu vou contar uma ocorrência muito breve para os senhores eu comandava uma viatura rotam estava em casa no bairro cabana jantando quando a central anunciou na rede rádio um assalto na estrada nova de contagem era setor meu que era cidade industrial contagem com o HT em cima da mesa interrompi a comida anunciei a central que estava deslocando perguntamos a central de onde partiu o assalto partiu perto da penitenciária nova contagem lá a Nelson Gria e eu falei com os patuleiros conversando e a viatura deslocando em alta velocidade falei assim vamos parar aqui em frente ao Praia Clube quem conhece o que eu estou falando sabe sabe né mentalizar o que eu estava fazendo que a gente faça planejamento com a viatura em deslocamento e conversando com os patuleiros um dos patuleiros não foi eu patuleiro experiente bom de serviço falou sargento vamos parar aqui na curva do Praia Clube porque os ônibus estão deslocando de lá e pelo tempo não vai dar para a gente chegar lá vamos parar aqui e vamos abordar descemos quatro da viatura o motorista ficou em condição de embarcar rapidamente e os outros três foram abordar os coletivos de longe de longe eu vi dois cidadãos trocando com as luzes do ônibus acesas trocando de lugar da esquerda o ônibus de frente para mim da direita para a esquerda e eu comentei com os patuleiros trocou de lugar dois cidadãos assim 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 vamos fazer a abordagem fizemos a abordagem lá no fundo dois patuleiros atrás eu entrei pela porta da frente do coletivo fizemos a abordagem com segurança abrimos o motorista abre as portas abriu fizemos a abordagem um com o punhal e outro com a garruxa calibre 320 abordamos pegamos a testemunha porte ilegal de arma tanto do punhal como da da garruxa preso em flagrante arrolamo o testemunho do próprio coletivo chegamos lá pedimos contato com a viatura do 18º a vítima reconheceu os dois assaltantes estava preso os dois assaltantes em flagrante delito não só por porra de arma ilegal mas também pelo roubo a mão armada a um servente de pedreiro espancou ele todo e nós encontramos a mochila dele com a marmita com a garrafa de café toda enlameada enrolada num plano de prato todo sujo que ele foi espancado por que que eu estou contando essa história porque se você faz esse cartão programa e engessa a viatura é que vai fazer abordagem por iniciativa própria como que vai fazer onde está o tirocínio onde está a iniciativa totalmente engessada e me parece que quem fez esse programação não conhece rua não conhece iniciativa o tanto que ela é valiosa no policiamento eu achava que eu era o bambambam quando estava na Rotam viu o Tenente Coronel Rodrigo e depois olhando do lado de cá que eu fui ver que quem está na unidade área esse é o bambambam porque ele vai de A a Z no enfrentamento do crime de A a Z então não tire não mate aquilo que é mais importante na atividade policial que é a perspicácia o tirocínio a iniciativa o Sardino está vendo esse ônibus está passando deputado se tiver dois assaltantes ali que eu suspeitar eu não posso ir atrás dele abordar porque senão você tem que não parar de apitar e de a pouco o CPU vem atrás de mim o que você saiu do cartão programa fica aqui para os senhores essa anotação porque está na área do comando principalmente da capital nós não vamos aceitar de forma alguma Sargento Bahia que o policiamento unitário continue nós não podemos aceitar que as horas excedentes das 40 horas não sejam respeitadas e computadas e o descanso devido porque a lei determina nós não vamos aceitar que comandantes de companhia de batalhões não cumpram sequer a resolução do comandante geral naquilo que precisa ser cumprido então as escalas não podem ser objeto de perseguição porque eu fui e apresentei um atestado médico porque minha saúde está debilitada a sobrecarga de trabalho tem levado muitos policiais ao adoecimento e esse adoecimento pode gerar uma série de outras consequências psíquicas gravíssimas o apelo que eu faço aos senhores aqui que representam a polícia militar um apelo nós não viemos aqui para ficar xingando comandante A, B ou C mas viemos para mostrar que tem algo muito grave acontecendo e os senhores que comandam pelotões companhias e batalhões precisam entender esse recado o governador não tem o efetivo então você não sacrifica o soldado na ponta da linha como é que é? a senhora quer então que ele trabalhe sozinho é isso? a senhora quer? como é que é o nome da senhora? como é que é o nome da senhora? daqui a pouco eu vou passar a palavra para a senhora inscrita tranquilamente mas adianta a senhora a senhora não por mais que o comando da polícia militar não, a senhora não vai provar a senhora está esquecendo que além de ser policial 15 anos eu também sou especialista do ponto de vista acadêmico presido essa comissão pela quinta vez consecutiva estou calejado de bater nessa técnica o comando o comando da polícia militar trazer os senhores do cdl aqui são muito bem vindos inclusive eu quero render as minhas homenagens ao cdl por ter ajudado inclusive a reformar a sexta companhia que lá os policiais estavam bebendo água no bebedouro com rato estavam fazendo refeição com a cantina cheia de de fezes de rato e enquanto nós não denunciamos aqui não houve a solução o pessoal do cdl é muito bem vindo mas não vão conseguir falar que nós estamos no canadá na inglaterra no japão ou nos estados unidos nós estamos no brasil policial não é robocop e por mais que qualquer um dos comerciantes e dirigentes do cdl de qualquer outro sociedade civil organizada venha insistir no policiamento unitário nós não vamos permitir seja através de uma pressão da audiência pública ou seja através de uma lei aprovada por esse parlamento policiamento unitário não não podemos discutir qualquer outra coisa nós podemos discutir o reforço do policiamento lá na Silviano Brandão na Pedro II em qualquer parte da cidade mas policiamento unitário não vão conseguir convencer a mim nem aos policiais militares que estão na rua ninguém aqui está deixando de cobrar os policiais os policiais tem que ser cobrados eles tem que ser responsáveis tem que trabalhar e fazer o melhor eu sou autor da lei das 40 horas eu já fiquei uma outra concorrência mais de 40 horas mas eu sei o custo que isso foi pra mim pra mim e pra minha família eu sei e eu só fui entender depois de maduro porque enquanto eu estava novo eu vibrava 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 e não entendia que isso podia repercutir lá na minha saúde depois de 10, 20, 30 anos a presidência encerra suas considerações iniciais e vamos começar a ouvir aqui os nossos convidados registramos e agradecemos a presença do major Renato Pinheiro qual deles quer uma agradecemos a presença do senhor do major Cláudio Aparecida da Silva agradecemos a presença do senhor do sargento Joab Jansen Gonçalves é Jansen agradecemos a presença do nosso querido Fausto Isaac que está aqui vice-presidente do CDL Flávio Frois presidente da Associação dos Logistas do IPCentro Eliane Faria presidente da Associação dos Logistas da Avenida Silviano Brandão do senhor Walter Faustino presidente síndico da Galeria do Ovidor cadê? querida Galeria do Ovidor do senhor José Paulo diretor da Associação Comercial de Minas desculpa Luiz Paulo colocaram José Paulo mas está corrigido agradecemos a presença e a presença dos senhores é muito importante para enriquecer o debate até mesmo vocês conheceram algumas nuances que vocês também não detêm as informações nós temos a última lei de efetivo previsto 51 mil homens e hoje temos 38 mil nativa e 2 mil reconvocados se eu estiver equivocado no número o tenente coronel Edmar pode porque recentemente ele passou esse número a nós então dos 51 mil previsto nós temos hoje 38 mil nativa e 2 mil reconvocados temos um déficit hoje de 11 mil policiais militares segundo a previsão presidente você passa a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia ex-presidente da Associação dos Praços Policiais e Mobeios Militares que neste ato representa o subtenente Gonzaga o senhor tem a palavra boa tarde sr. Rodrigues deputado há seis mandatos aqui nessa casa em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares aqui presentes boa tarde nosso companheiro tenente coronel Rodrigo Faria com quem tiver honra de trabalhar na sexta companhia lá no primeiro batalhão boa tarde também o nosso tenente coronel Edmar companheiro de longa data aí na nossa Polícia Militar sargento Rodrigues primeiro eu acho que vale a pena aqui a gente destacar a luta que foi para a gente implementar a carga horária ela esse ano faz exatamente seis anos que ela está sendo implementada na corporação nas corporações tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro e a gente quando conseguiu essa proeza da aprovação da qual o senhor foi o marco histórico o senhor foi o protagonista dessa lei e a gente iniciou essa luta dessa aprovação dessa lei lá em 95 ainda na Associação dos Subtenentes Sargentos então nós levamos aí pelo menos uns 15 anos para a gente conseguir a implementação da carga horária e por que ela tinha que ser aprovada porque o Policial Militar não é diferente de um trabalhador da iniciativa privada o Policial Militar quando ele entra na corporação ele abnega praticamente da sua juventude em defesa da sociedade ele não tem carnaval ele não tem Natal Ano Novo ele não tem uma série de de benefícios que os demais trabalhadores têm e nós quando abrimos mão disso nós temos que sim ter algumas prerrogativas que os demais cidadãos têm então quando a gente viu a aprovação da lei que estabeleceu a carga horária foi para dar dignidade ao policial militar e o Corpo de Bombeiros por consequência então assim nós enquanto entidade de classe que nós servimos há 20 anos na ASPRO quando veio essa lei a gente comemorou muito porque a gente sabe que nós temos várias polícias na nossa Polícia Militar de Minas Gerais é muito fácil a gente ter um policiamento unitário aqui em Belo Horizonte mas ter um policiamento unitário na cidade de Consalos por exemplo na divisa comidas com São Paulo onde o novo cangaço ou PCC propriamente dito invade as nossas terras das Gerais ele tem o objetivo primeiro eliminar aquele que vai defender o povo mineiro ele vai eliminar quem? O policial militar nós em outras oportunidades aqui nas audiências públicas nós já denunciamos por diversas vezes a invasão do novo cangaço em Minas Gerais graças a Deus e as ações que o nosso comandante geral tem feito nós conseguimos frear as ações desse famigerado novo cangaço então nós não podemos permitir em hipótese nenhuma o policiamento unitário eu que fui policial militar aqui na região central juntamente com o nosso tenente coronel Faria na sexta companhia nós podemos tirar um policiamento unitário aqui no centro agora vai depender do horário evidentemente que na porta da assembleia na área central agora de madrugada de madrugada ficar na Guaicurus com São Paulo aí é risco aí nós colocamos o nosso policial militar sob risco constante então nós não podemos permitir e isso tem acontecido não é só aqui em Belo Horizonte em diversas localidades de Minas Gerais especialmente na região onde você tocou nesse assunto que eu ia falar aqui na região de Uberlândia região de Uberlândia e de Uberaba nós temos constantes denúncias a respeito disso tanto chega aqui para os nossos deputados quanto chega lá para a Associação dos Praças nossa associação então é esse risco que a gente não quer que aconteça novamente que aquela tragédia que aconteceu em Santa Margarida Sargento Rodrigues muito bem lembrado por senhor aqui não pode acontecer aquela tragédia que foi praticamente firmada ao vivo a eliminação de um policial militar e logo em seguida meses depois veio mais outra tragédia lá na cidade de Pompéu onde dois policiais militares estavam na escolta lá de bancos foram eliminados e por que foram eliminados porque o bandido o primeiro a eliminar é aquele que está fazendo a segurança do patrimônio então nós não podemos permitir isso por outro lado a gente tem que abrir o olho também Sargento Rodrigues e aqui eu trago uma preocupação para nós principalmente nossos comandantes aqui que nós estamos assistindo a tramitação em Brasília da reforma da Previdência e tem algumas mudança na legislação que pode isso pode acontecer de imediato a saída de 4 mil homens da polícia militar se houver mudança drástica então se nós temos hoje 39 mil homens que foi o número que a gente teve naquela oportunidade do debate sobre a reconvocação dos policiais que foram impedidos de entrar em decorrência da ação do governo nós poderemos ter 35 mil homens então se nós já estamos ruim vai piorar mais ainda então eu acho que enquanto comando o trabalho que está fazendo a gente tem que bater palma ele está lá em Brasília essa semana juntamente com os nossos parlamentares para tentar defender a manutenção das nossas regras que estão estabelecidas mas se a gente houver essa mudança você pode ter certeza que o governador Zema vai ter que convocar não é 1.500 que já está no concurso público não ele vai ter que repor no mínimo 10 mil homens que nós já estamos com déficit aqui de 11 mil com a saída que pode acontecer de 4 então vai ser uma tragédia continuar com esse policiamento que incrivelmente nós conseguimos reduzir os índices de violência em Minas Gerais uma outra situação aqui que eu queria trazer para nós aqui o sargento Rodrigues que já que o nosso comandante já trouxe essa fala não permitiu o policiamento unitário em decorrência desses conglomerados de banco nós já fizemos essas denúncias eu acho que a gente tem que sair aqui comprometido com o comando para estabelecer essa mudança porque nós não podemos permitir isso que está acontecendo lá no Triângulo principalmente lá em Uberlândia nós constantemente estamos recebendo o Tenente Conselho de Mar essas denúncias do policiamento unitário então a preocupação nossa primeiro é que o nosso patrimônio nosso policial militar nosso corpo de bombeiro onde houver essa prática de policiamento unitário eu acho que não tem no corpo de bombeiro mas na polícia militar não podem permitir isso então essas são nossas falas e a gente traz aqui a preocupação disso para que a gente primeiro deixa claro para o governador a necessidade de recompor o efetivo esse ano provavelmente deve sair uns mil mil e quinhentos homens porque naturalmente todo ano tem a saída obrigatória com os 30 anos de serviço como foi o meu caso comprei 30 anos fui para a reserva e aqueles que voluntariamente se afastam então nós temos sim que estrategicamente colocar essa reposição o mais rápido possível porque senão a nossa polícia militar vai ter uma sobrecarga de trabalho então essa é a nossa consideração sargento Rodrigues e deixo claro aqui que a gente está aqui para o debate e a gente quer acrescentar naquilo que o possível muito obrigado e boa tarde a todos obrigado sargento Bahia e obrigado também por ficar dentro do tempo nós temos muitos oradores inscritos eu pediria que o pessoal pudesse ser bastante propositivo passaremos a palavra ao cabo Alberto Dias Valério presidente da associação dos profissionais de segurança pública do sul de Minas cabo Valério o senhor tem a palavra obrigado senhor deputado boa tarde a todos eu venho de Varginha a 330 quilômetros daqui da capital estou na função de presidente da associação dos profissionais de segurança pública do sul de Minas uma coisa que chamou atenção aqui que o senhor deputado falou é com relação a as questões de nós militares de não podermos falar aquilo que sentimos aquilo que ocorre principalmente no interior aqui em Belo Horizonte se você fala alguma coisa você vai do quinto para o 22 do 16 está arredondado está em casa agora nós no interior quando a gente vai reivindicar quando a gente vai reclamar quando a gente vai falar alguma coisa de cargo horário de extrapolar questões de serviço lá no interior a gente brinca eles medem um palmo no mapa de Minas e te mandam você para lá então é o tal do Jumpruca para nós lá no Manga lá no norte de Minas essas questões de excesso de cargo horário gente isso interfere muito sim no relacionamento nosso de nós com nossos filhos com nossas esposas atrapalha o nosso emocional é complicado eu acho que a única forma de se resolver isso é com efetivo não existe outra saída efetivo ou o governador toma providência de aumentar o efetivo da polícia ou a tendência é piorar é piorar porque nós vamos fazer não digo nós vamos fazer resistência nós vamos fazer cumprir a lei se nós fazemos vocês cumprirem a lei então nós temos que cumprir a nossa parte também nós temos que fazer a lei ser cumprida do nosso lado policiamento unitário gente não existe não existe esse negócio de policiamento unitário interior citou aqui foram citados Uberaba Uberlândia mas a maior porta de entrada do cangaço é ali no sul de Minas quantos e quantos assaltos que nós tivemos ali nós tivemos policial morto abatido eu participei de uma audiência pública em Licínio não é senhor deputado salvo engano 2017 colega nosso foi morto com um tiro na cabeça estava sozinho no banco infelizmente foi lá pagar uma conta mas foi fazer a função policial militar tomou um tiro na nuca vai lá na cidade ver quantos policiais tem vai lá em Licínio convido vocês da Câmara dos Diretores de Logística que estão aí cobrando um policiamento possivelmente um policiamento unitário que está dando resultado pode dar resultado aqui infelizmente em Minas Gerais nós temos duas polícias a polícia da capital e a polícia do interior interior se resolve de forma diferente lá você tem que chamar o colega que está comendo a macarronada com a família em casa para somar a força para resolver a ocorrência interior é assim então não dá acabei de puxar aqui no grupo dos militares mais uma tentativa de suicídio lá na 17ª região lá na região nossa lá do sul de Minas Cambuí e aí gente e aí sociedade dane-se a gente dane-se nós policiais militares até quando é difícil gente para a gente que é pai de família tem hora para entrar mas não tem hora para sair nós tivemos interferências lá que policiais nossos deram a agir no mato e aí e não reclamaram de cargo horário não foram porque amam a profissão estão aí dedicando doando a vida por vocês por nós e por vocês e por nossos filhos a gente não está aqui porque gosta não gente a gente está aqui porque ama a profissão a gente quer uma Minas melhor eu quero uma Varginha melhor a minha cidade é a quinta cidade menos violenta do país pergunta se lá está bom não está pergunta se lá está certinha a carga horária não está todo mundo tem que doar um pouquinho sim mas em excesso também vai causar isso aí essa doença que nós estamos passando por ela aí do auto extermínio vai lá na Fiat vê quanto suicidar lá na Fiat vai lá na Semig Copasa aqui na Assembleia agora pega a estatística nossa aí da Polícia Militar eu estou aposentado há 10 anos tem prótese nas duas pernas mas vocês podem ter certeza duas pernas e no braço mas vocês podem ter certeza enquanto eu tiver forças eu vou estar aqui brigando pela minha classe a defender a minha classe porque eu sei que a sociedade está se lixando para a gente viu mas nós não estamos se lixando para vocês não agradecemos ao Cabo Valério passamos a palavra ao sargento Michael André Santos diretor de assuntos institucionais do Centro Social dos Cabos Soldados de agradecer o sargento Rodrigues para a incansável luta pela dignidade da família policial militar e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes tenente coronel Edmar tenente coronel Rodrigo Faria eu ia fazer um uso da palavra no tocante as autoridades aqui mas eu vou fazer justamente para para os comerciantes que estão aqui porque eu percebi uma situação sargento Rodrigues que eles estão pleiteando a polícia militar e nós não estamos nos ocultando desse trabalho e eu queria lembrar de uma palavra do presidente de El Salvador logo um país lá do da América Central Naíbe Bulek e ele começa a palestra dele dizendo que o policial ele já é policial quando ele nasce aquela sensação de ajudar as pessoas ela já nasce com a pessoa isso é dom então você já conhece o policial nas brincadeiras dele de criança de se doar de se permitir a querer ajudar outras pessoas essa palavra é de um presidente de El Salvador eleito agora em 2019 pois bem o policial ele não se exime de prestar o trabalho dele então o que nós estamos reivindicando a comissão de segurança pública ela coloca em pauta não é o policiamento lá na avenida Silviano Barandão eu vou dar o exemplo de lá se eu não me engano todos os bancos estão lá na avenida Silviano Barandão nós temos Santander Bradesco Caixa Itaú eu conheço a região porque eu sou oriundo do 16º Batalhão e agora sim sim Caixa tem Saba isso isso muito mais do que muita cidade grande do interior de Minas então você colocar um policial lá eu vou falar para você para a senhora é suicídio é suicídio e nem é altruísta é suicídio sabe por quê? porque na hora que o bandido os criminosos descobrirem que tem um policial lá e tem uma viatura igual tem na avenida sim mas eles vão estar lá eles vão estar lá um minutinho Marcos senhora Liliane a senhora terá oportunidade pode ficar tranquila eu vou chamar é porque eu sou regimentalista e no formato de audiência pública não tem essa polarização as considerações passam sempre pela mesa e a mesa faz essa coordenação mas a senhora pode ficar tranquila que a senhora terá o espaço da senhora será respeitado democraticamente pode continuar essa agenda o que nós queremos na verdade é colocar o policial lá sim eu já atendi ocorrência de assalto a posto de gasolina que foi cair lá na Cristiano Machado onde eu estava então o que nós queremos sim é o policiamento nas lojas nos bancos é o policiamento nas casas como diz o Titãs polícia para quem precisa de polícia a gente não está eximindo de tirar o policial de lá e colocar ele no quartel não nós queremos o policial na rua nós queremos o policial como o sargento Rodrigues disse dentro da viatura tem um cara ali suspeito vamos lá ele quer ter autonomia de poder fazer abordagem de dar segurança que vocês querem mesmo com o sacrifício da nossa vida então é isso que nós estamos falando hoje como nosso companheiro falou nós tivemos mais um caso de tentativa de suicídio e a tentativa de suicídio o suicídio ele vai aonde? no alcoolismo e na depressão como eu disse no início a vontade do policial é servir eu não vou nem entrar na questão do dinheiro a questão do pagamento eu vou entrar na vontade de servir eu quero saber qual o policial que não tem vontade de vestir a farda qual o policial não tem ele quer vestir farda então quando o comandante fala você vai ficar 10 horas você vai ficar 8 horas você vai ficar 40 50 horas ele tem um sentimento de querer ficar com a família mas ele sacrifica como o sargento Rodrigues disse quando ele está mais velho ele começa a perceber pedir meu filho pedir meu esposo pedir minha família eu vou citar um dado aqui muita muitos policiais pagam pensão mas eles pagam pensão judicial não é porque eles são Dom Juan não é porque eles não tem ambiente familiar porque ele tem que trabalhar muito para cumprir a carga horária que o comandante exige dele então nós estamos aqui pedindo ao comando porque a pressão vem da sociedade queremos polícia queremos policiamento queremos policiamento o comandante precisa de fazer a distribuição no terreno e ele faz a distribuição da maneira que ele pode então a pressão de lá a pressão de cá mas a culpa não é nossa a culpa não é de vocês a culpa não é do comando nós precisamos de efetivo é isso que nós precisamos porque se contratasse esses 10 mil homens que estivesse nas fileiras a polícia militar hoje já resolvia todo o nosso policiamento vocês estariam felizes nós estaríamos tranquilos o comando poderia fazer uma escala muito mais tranquila de efetivo é isso que nós estamos debatendo aqui é a qualidade de vida do policial para poder servir vocês muito obrigado agradecemos ao sargento Michael passamos a palavra ao cabo Antônio Raimundo Tolentino Júnior diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais APNM o senhor tem a palavra senhor deputado senhoras e senhores boa tarde agradeço o momento da palavra sem delongas tudo o que já foi já foi dito mas a partir do momento que a APNM teve conhecimento dessa audiência pública a gente fez um levantamento perante toda a tropa nossos associados nossos associados pertencente a maior parte da 15ª RPM e do 5º COBE trouxe para nós algumas demandas demandas essas que por sinal já foram até citadas por vossa excelência tivemos demandas aqui do bombeiro militar e por questão de não haver um oficial bombeiro militar aqui eu prefiro nem citar se no caso uma próxima oportunidade a gente sugerir que tenha um bombeiro militar foi dito aqui pelo sargento Michel Micael perdão Michael perdão e pelo cabo Valério sobre a questão defetiva principalmente foi o cabo Valério falando sobre a questão de Uberlândia alguém aqui saberia informar alguém aqui conhece alguma cidade do Vale do Jequitonha a senhora conhece então a senhora sabe de muitas histórias que acontecem no Vale do Jequitonha temos um exemplo de 3 ou 4 anos para cá onde policiais militares na cidade de Vizalegre estavam no quartel e foram atacados por bandidos com fuzis esses policiais armados de pistolas tiveram que correr pelo fundo do quartel para não ser mortos e a gente vê que a questão do efetivo ela vem sendo tratada por último mas a carga de serviço vem aumentando como diz o sargento Bahia existe uma grande possibilidade de a gente perder efetivo após a reforma da Previdência e faz parte do comando ter que fazer esse estudo o quanto antes para a gente suprir essa demanda tivemos algumas sugestões de militares a PNM não fez reunião entre diretores a gente preferiu pegar a demanda dos próprios militares aqueles que estão no chão da fábrica que estão na ponta da linha e a gente trouxe o que alguns militares sugeriram e se o tenente coronel Rodrigo Faria ou o tenente coronel Edmar Pinto possa levar até alto comando que seja num caso no caso para curto prazo de solução seria esvaziar a administração seja contratando um público civil para substituir muitos daqueles militares ou seja apenas esvaziando porque a situação está caótica a carga horária não vem sendo cumprida o serviço aumentou e a criminalidade vem tomando espaço agradeço pela palavra tenha uma boa tarde a todos agradecemos o Cabo Antônio Raimundo também gostaria da cópia para que a comissão possa através de requerimento fazer o encaminhamento ao comando-geral da Polícia Militar a presidência convida para fazê-los dar a palavra o doutor Fabrício Alexandre Luiz Lima diretor jurídico da Associação dos Praças Policiais e Movimentos Militares que neste ato representa o subtenente Éder Martins de Oliveira presidente da ASPRA o senhor tem a palavra o senhor sargento Rodrigues deputado demais oficiais e praças presentes eu saúdo a todos e eu iniciei a minha fala dizendo que na ASPRA nós temos inúmeras reclamações com relação a carga horária e muitas já judicializadas poderíamos ter mais soluções dessas reclamações se houvesse maior entendimento e maior facilidade de conversação com os comandantes de batalhão em relação a carga horária e em relação a transferências mas um 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 fator que me chamou muito a atenção e eu já vou dizer que não é uma crítica mas uma preocupação pra mim é inaceitável e absurdamente inaceitável como diretor jurídico da ASPRA e ex-professor de direitos humanos da academia de polícia militar ouvir que o patrimônio se sobrepõe a vida o policial militar não pode se eximir de estar ali protegendo a vida de terceiros e o patrimônio mas tem que lhe ser dado garantias de executar o seu trabalho e garantir a sua integridade não podemos colocar um policial sozinho lá na porta do banco proteger os nossos valores os nossos bens e colocar a vida dele em risco por favor não podemos em momento algum em detrimento da vida humana proteger o nosso patrimônio primeiro a vida isso vai servir de reflexão e eu vou encerrar por aqui a minha fala deixar uma reflexão principalmente para os nossos colegas lojistas obrigado agradecemos doutor Fabrício passamos a palavra ao capitão Hernani Pantoja capitão Pantoja diretor de relações institucionais da associação dos oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros militar o senhor tem a palavra senhor deputado meu cordial boa tarde a todo o pessoal presente boa tarde também o pessoal do CDL a participação dos senhores é muito importante para nós discutirmos o que nós estamos falando aqui agora bem talvez senhor deputado eu seja o veterano mais antigo neste momento aqui eu acredito que sim eu estou achando que nós dois estão ficando velhos estão ficando muito velhos então eu já vivi muitas coisas dentro da polícia militar e várias coisas que eu estou ouvindo hoje não me são surpresa porém nós devemos lembrar que já existe uma legislação para o cumprimento de horário para a carga horária simplesmente cumprir não tem que falar mais nada nós temos que lembrar também que o profissional militar independente que ele seja da polícia militar seja bombeiro militar eu me refiro ao militar ele é humano ele está em constante como que eu vou falar com vocês em constante risco isso é permanente e onde está a nossa autoridade nós somos respeitados como tal onde está a nossa supremacia de força são quesitos básicos para a gente quando você fala de policiamento unitário eu estava comentando com o coronel Faria aqui e algumas pessoas não se lembram foi feito um levantamento foi feito um policiamento unitário com o regimento de cavalaria era um homem e um cavalo num quarteirão nós tivemos N problemas com o cavalo com o homem com a desenvoltura do trabalho na época eu lembro porque eu estava trabalhando lá mas isso não significa que o policiamento hoje unitário não possa ser uma experiência para ver o futuro porque hoje a polícia militar ela está mais modernizada ela tem mais recursos eu acho que nós podemos fazer talvez uma experiência até pela questão pela questão da sensação de a sensação subjetiva de segurança eu acho que ela é importante fazer isso agora é importante também eu peço ao senhor deputado devido a várias situações que eu vivi tanto na situação de praça quanto na situação de oficial eu acho que todas as pessoas que reclamam conosco de alguma coisa assim como estão reclamando na ASPRA reclamam também na associação dos oficiais é importante verificar o perfil de quem está reclamando porque eu vou citar um exemplo apenas em determinado momento da minha carreira eu tinha um determinado militar que nós íamos ter uma escala especial do Mineirão e esse determinado militar ele tinha entre aspas uma atribuição particular no final de semana na qual nós todos seríamos empenhados e não seria ninguém liberado no momento esse militar simplesmente numa atividade física ele chutou o muro do da quadra e quebrou o dedinho do pé para ficar dispersado isso ninguém me contou isso eu vi então deu muito problema é óbvio que ele respondeu pelo ato mas ele não queria era aquele momento de serviço então nós temos alguns perfis não estou me ferindo a todos nós temos alguns perfis que não coincidem com a verdade eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse tipo de avaliação quanto a questão do efetivo eu acho que o governo ele tem que pensar a polícia militar vai apresentar o seu planejamento e com certeza o governo tem que pensar no nosso efetivo porque nós temos muitas pessoas que saem todos os anos e hoje nós temos uma defasagem muito grande eu me lembro muito bem que tempos atrás talvez as pessoas com mais de 50 vão lembrar a polícia militar tinha um trabalho chamado Cosme Damião que funcionava em todas as avenidas todas as praças e não era uma época de comunicação tão tão agressiva tão forte existia a dúvida Cosme Damião então não sei se eu posso passar a dúvida Cosme Damião como sugestão mas eu posso estar como um exemplo de sucesso no passado quanto a questão do autoextermínio isso é uma situação muito preocupante para nós que estamos em cargo de direção da polícia militar seja nas associações ou seja bem no alto comando nós precisamos de cuidar de quem cuida da gente nós precisamos de cuidar do militar que está na ponta porque não é só o militar em si engloba a sua família a sua esposa os seus filhos a sua mãe o seu pai eu lembro que muitas vezes eu viajando minha mãe me ligava e falava assim meu filho vai com Deus quando eu voltava se eu não ligasse para ela ela falava assim por que você não ligou estou preocupada com você então eu acho que a questão de cuidar da gente e cuidar de quem cuida da gente ela é muito pontual e nós temos que fazer isso pensando nisso a associação dos oficiais ela teve uma iniciativa não sei se o senhor sabe deputado a associação dos oficiais ela teve a iniciativa de sugerir a criação de um núcleo de vitimação da família militar e essa ideia quando fala família militar lembra de bombeiro militar também que também é outra atividade estressante ainda mais que nós lidamos nós chegamos no local onde o ambiente está completamente desarmonizado nós chegamos para harmonizar esses conflitos então onde nós pegamos uma carga muito grande dessa desarmonização então a ideia hoje é de criar um núcleo de vitimização da família militar para tentarmos reprimir ou reprimir a palavra errada nós tentávamos diminuir esse índice de de auto-extermínio que nós estamos tendo aí que hoje eu fico muito feliz de estar sendo público notório que a nossa profissão é cuidar da vida dos senhores a cuidar da vida dos senhores e da nossa também nós temos família lembramos que nós somos humanos e temos também nossas limitações e cuidar de 38 mil homens e mulheres mais 2 mil reconvocados não é tarefa fácil não é coronel de mar não é tarefa fácil nós sabemos disso então deputado eu gostei muito dessa iniciativa do senhor para essa audiência pública para os assuntos que estão sendo abordados aqui são de suma importância e com certeza dessa audiência pública nós teremos várias soluções e sugestões para solucionar todas essas demandas que nós estamos levantando aqui agradeço ao senhor muito obrigado senhores obrigado capitão Pantoja lembrar que somos seres humanos e temos família também amara que todos lembrem disso presidência antes de passar a palavra para os representantes da polícia militar pergunto a nossa assessoria que você já tem os nomes perfeitamente convidamos a senhora Eliana Reis presidente da associação dos lojistas da avenida Silviane Brandão região leste a senhora pode usar aquele microfone ali se a senhora quiser a senhora fica à vontade boa tarde a todos em primeiro lugar eu quero esclarecer acho que um engano que está na cabeça de muitos de vocês aí da frente a Silviane Brandão ela não é contra a polícia militar ela é parceira da polícia militar a minha reclamação quanto a deixar essa experiência continuar acontecendo de um homem a cada distância juntamente com um grupo de mais de 100 lojistas quando eu falo 100 lojistas pode colocar aí cada que tem lojista lá que tem 5 lojas mais de 100 pessoas aonde a polícia civil participa aonde a guarda metropolitana participa e aonde a polícia militar participa eu sou parceira da polícia militar desde 2012 quando eu fui de loja em loja na Silviane Brandão fazer o cadastramento de cada lojista que um lojista não conhecia nem o outro fiz e entreguei para a polícia militar e que me ajudou me ajudou a setorizar a avenida então a minha admiração pela polícia militar é o motivo de eu estar aqui hoje apesar de eu estar com o marido internado na UTI há 202 dias eu estou aqui hoje com vocês que eu quero defender essa relação então quando a gente fala colocar o patrimônio acima da vida eu tenho certeza que o senhor não quis dizer ou se referir a Silviane Brandão mesmo porque o trabalho da gente lá sempre foi pautado pela parceria eu faço parte do Conselho de Segurança Pública eu estou lá toda segunda primeira e segunda-feira de cada mês para a gente discutir é o que eu acho que muitos às vezes aqui nós estamos falando do Estado então tem muitas cidades sacrificadas muitos tudo tudo que foi falado aí é nossa parabéns pelo que o senhor defende deputado porque eu acho que todos nós precisamos disso agora o que eu queria colocar que eu falei para o senhor que eu ia provar para o senhor é que em 2016 onde nós tivemos um abandono da Silviane Brandão pela Polícia Militar eu não me lembro de quem era o comando mas em 2016 no início de 2016 para ter um parâmetro do que eu estou falando em dois meses nós tivemos mais de 200 arrombamentos mais de 200 arrombamentos e a Polícia Militar depois disso acho que foi o Câmara o Coronel Queiroz não me lembro que começou um trabalho lá e tudo enfim agora em 2019 isso caiu 80% nós voltaram os rapazes da bike os dois rapazes das bikes que estão conhecendo igual o deputado falou que nós não somos nós não estamos no Japão não estamos nos Estados Unidos mas eu não me sinto menor nem menos culta nem menos educada do que nenhum deles então eu acho que o caminho é esse em primeiro lugar nos reconhecermos como pessoas que estamos evoluindo somos evoluídas e vamos evoluir cada vez mais então quando eu peço que deixe essa experiência eu estou falando de duas palavrinhas que eu acho que vai definir tudo aqui essa essa reunião toda chama assim bom senso existe existe regiões que realmente você colocar um homem numa área de risco é suicídio para ele mas existe regiões que não há como Silviano Brandão não há histórico de violência onde os bandidos ali são falsários são pessoas passando a perna no comércio são pessoas que dão golpe em aposentados no banco mercantil e principalmente os arrombadores que passam de manhã fazendo uma varredura da loja que eles vão escolher arrombar e quando eles veem até o senhor falou de um policial sozinho basta deixar a viatura já traz essa sensação uma viatura com o giroflex ligado já traz essa sensação de segurança entendeu então eu acho assim as coisas quando são engessadas quando ficam engessadas como eu não permito ou eu não vou permitir eu acho que a gente tem que conversar com a sociedade com todo o respeito à vida do policial nós precisamos dele e o comércio são 8 milhões e meio de CMS arrecadados ali por mês eu não estou querendo colocar o patrimônio acima mas parte desse dinheiro é o pagamento que está faltando para os policiais e se esse comércio fecha como a Silviano Brandão que é o maior corredor de imóveis da América Latina vai se perder muito no Estado e vai se perder mais ainda com efetivos e etc com coisas que a gente precisa saúde com muitas coisas que a gente precisa eu não não estou desmerecendo em momento algum a luta de vocês eu vim aqui pontualmente falar sobre a Silviano Brandão porque sou doutora nela há 50 anos ali nós já sofremos muito sofremos intervenções ali de ficar um ano e oito meses sem passar carro uma avenida toda comercial três meses com clientes passando por pinguelas arrombamentos e uma mão que me foi estendida independente do comando uma mão que me foi estendida sempre foi da polícia militar foram com eles que eu pude contar com as bikes as bikes salvados vocês estão falando tanto de suicídio o suicídio ele está não só na polícia militar não só por conta da profissão de vocês ele está a toda nessa regressão que nós tivemos não digo não estou falando de política mas eu estou falando de economia a gente lojas fecharam foram demitidos muitas pessoas que são pais de famílias não são policiais mas são pais de família a pressão que o policial sofre é muito grande por isso que ele falou não tem uma pessoa que não tenha orgulho de vestir uma farda de ser policial e isso até as crianças quando vêem um policial quer apertar a mão quer conversar porque nós também temos orgulho de vocês de todos vocês então eu sou parceira defensora da polícia militar e eu sou assim eu bato palmas para o que eles conseguem fazer com o pouco que tem que é o que temos para agora então sabe as palavras não é à toa que é o veterano sabe as palavras dele experiências vamos fazer as experiências vamos ver está dando certo foi 80% de queda de arrombamento continua continua porque a avenida é muito grande são muitas lojas mas houve uma queda muito significativa então isso tem que ter algo de positivo as bikes os apoios das bikes é sensacional ver os policiais como os americanos conhecendo os lojistas pelos nomes como vai dona Eliana como vai seu Hiltinho sendo oferecido para eles café o banheiro da loja à disposição de todas as lojas isso é falado no grupo olha vamos ter carinho pelos nossos policiais da bike os dois Henriques que estão lá então nas lojas do meu marido que infelizmente está internado nas lojas do meu marido eu mesma falei gente café água banheiro a hora que eles precisarem então houve aí um equívoco de achar que por eu ser presidente dos lojistas da Silviano Brandão que eu estaria contra a Polícia Militar pelo contrário eu tenho muito a agradecer e eu só quero que não tire se o senhor quiser acrescentar que bom o senhor pode acrescentar mais um homem ou que se o senhor tirar deixe a viatura lá com o Giroflex porque a sensação de segurança realmente melhorou realmente melhorou quando eu falei para o senhor que eu ia provar o senhor pode entrar lá notícias aqui na Band na Globo arrombamentos assustados com arrombamentos Silviano Brandão é difícil encontrar lojista que não tenha sido vítima de bandidos senhora Eliana para concluir por favor sim muito obrigada agradecemos a contribuição da senhora Eliana Reis presidente da associação dos lojistas da Silviano Brandão eu farei aqui uma uma contextualização não uma resposta mas contextualização da fala da senhora talvez a senhora também tenha interpretado até porque o objeto da audiência pública ele é amplo ele é amplo o principal motivo da audiência pública são as escalas de serviço e talvez nessa área a senhora não vai querer adentrar porque ela é muito mais complexa que a senhora imagina até muitos da própria cooperação teriam que gastar mais tempo para fazer um estudo mais detalhado e eu vou explicar para a senhora a questão do policiamento unitário que é a parte que interessou a senhora o nosso presidente do cdl não o vice-presidente o nosso companheiro lá atrás é doutor Edilson nos acompanha muito mais tempo ele sabe que a posição do deputado pelo contrário temos um enorme respeito pelos comerciantes por aqueles que geram emprego renda tributo e pagam os nossos salários a senhora pode ficar tranquila que a senhora está diante de um deputado com postura republicana estou nessa casa há 20 anos e nunca tive uma sessão que eu faltasse respeitando o contribuinte então a senhora pode ficar tranquila nós só vamos esclarecer um pouquinho mais à frente que talvez a minha fala tenha chegado não com a devida compreensão que a senhora precisa todos os comerciantes eu já cansei de fazer audiência pública aqui cobrando policiamento para os comerciantes para os taxistas para os motoristas coletivos que são pagos quem paga a conta quem paga o salário do governador quem paga o salário do procurador miserê você já viu falar do procurador miserê aquele que só ganha 24 mil líquidos que na verdade a gente foi descobrir que não era bem assim que o salário a média de salarial era de 65 por mês por causa de um monte de penduricalho que eu sou autor inclusive de uma emenda para varrer todos os penduricalhos mas ela não entra na pauta então a senhora vai descobrir depois a senhora vai conversar com esse senhor aí atrás que ele me conhece há muito mais tempo a senhora vai ver que não é bem assim não Flávio Assunção vamos chamando aqui o presidente da associação dos comerciantes do IPCentro que inclusive se não fosse o IPCentro a dar o apoio a sexta companhia os nossos policiais militares senhora Iliane estariam até hoje bebendo água no bebedouro com rato caminhando em cima só que a gente vai cobrar o comandante da companhia sequer teve a dignidade de receber a comissão de segurança por da Assembleia não sei se era vergonha ou se era irresponsabilidade porque ele deixou um terceiro sargento que estava na obra de uniforme de educação física para receber a comissão de segurança pública mas foi do CDL que nós tivemos o apoio e que rendemos nossas homenagens fizemos moções de aplauso reconhecendo a ajuda e a parceria do CDL por isso que eu estou falando a senhora vai conhecer um pouquinho mais do deputado o senhor tem a palavra CDL Associação do IPCentro Asseminas foi um conjunto até vou puxar a partir daí eu acho muito injusto quando você fala que a sociedade não está nem aí para os policiais eu acho que a PM é e sempre foi um patrimônio de Minas todo mundo tem muito orgulho da PM a gente quando faz esse trabalho aqui que é um trabalho voluntário a gente faz com o intuito de ajudar quando nós criamos a associação que nem foi eu foi os comerciantes mais antigos do centro que criaram eles criaram com o objetivo de ser uma associação para resolver problemas e é isso que a gente faz todo dia é buraco na rua é lixo fora é rato é problemas na sexta companhia nós estamos lá para resolver problemas e um dos grandes problemas que a gente tem sentido que a gente está resolvendo porque ele é muito complexo é muito amplo é segurança pública porque é uma coisa que a gente sente no dia a dia que está melhorando não estamos falando do interior estamos aí falando de Varginha Minas é um estado de 856 municípios 853 eu sei que minha esposa trabalha com transporte escolar ela tem que lidar com todos passando um sufoco também porque não tem dinheiro para os prefeitos os prefeitos ligam para ela mandando ela para aquele lugar quer dizer ela até hoje não recebeu o 10 terceiro então é tudo muito complexo eu acho que se a gente lidar com problemas é lógico vocês estão lidando com a classe de vocês que tem os seus calos os seus problemas as suas especificidades mas se a gente jogar uma classe ou uma classe contra a outra eu acho que nós não estamos construindo nada entendeu? como se a sociedade civil estivesse contra a PM mas a sociedade civil não está contra a PM eu acho que ele pontuou muito bem se a gente quiser passar de um para dois para três para quatro quanto mais a gente quiser melhor só que a gente sabe o que está acontecendo quer dizer o comércio está fechando é porque o imposto aumentou é porque agora todo dia dois eu tenho que pagar a diferença de CMS que vai isolando que vai inviabilizando negócios e aí o Estado afunda cada vez mais então cada vez não dá para chamar os efetivos os policiais e nós estamos nesse círculo negativo a gente precisa construir coisas positivas e uma coisa positiva que tem acontecido no centro é a segurança pública é o uso da tecnologia até do WhatsApp a gente fazendo trabalhos conjuntos não sei aí é uma questão de vocês verem quer dizer a verdade que a gente sente na prática que a polícia unitária dá resultado a sensação de segurança vou até citar o caso que o deputado citou da São Paulo no outro dia ocorrências quando aconteciam na São Paulo passaram a acontecer e até uma muito grave que um espancou a pessoa na São Paulo se tivesse um policial lá aconteceria aposto que não aposto que não então quer dizer outra coisa que a Eliane falou que eu acho muito importante quer dizer a gente tem que bom eu imagino como eu tenho uma esposa funcionária pública a pressão que vocês sentem e hoje trabalhar com o recurso escasso do nosso Estado como é que é difícil mas está escasso para a gente também eu ganho a mesma coisa há oito anos há oito anos o meu comércio fatura a mesma coisa é o país que a gente tem vivido então é pressão para a gente também como é que eu adaptei? eu adaptei meu padrão de vida é o que acontece para a gente manter a sanidade algumas pessoas conseguem outras infelizmente sucumbem pedir um concunhado juiz ano passado que deu um tiro na cabeça pedir um colega de futebol promotor que deu um tiro na cabeça perdemos um comerciante de couro que pulou do prédio porque não conseguia mais pagar imposto está na carta dele não aguento mais pagar então a sociedade tem que se unir em torno de uma razoabilidade de sermos razoáveis e pegar as boas experiências que existem então não é não sei o deputado conhece muito mais de segurança pública não sei mas eu acho que é pegar boas experiências e explorar o que tem dado resultado no centro tem dado resultado só isso obrigado 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 Flávio Assunção e obrigado pelo tempo exíguo propositivo Fausto Isaac vice-presidente de Relações Públicas e Sociais do CDR seja bem-vindo seu Flávio obrigado boa tarde boa tarde deputados sargento Rodrigues boa tarde a corporação da PM e representantes das entidades também boa tarde a todas só para contextualizar usando a sua fala deputado para que as pessoas também de casa possam nos assistir e ter consciência disso Belo Horizonte 72% do PIB dessa capital depende vem do comércio de serviços pouca gente sabe disso e pouca gente sabe e se lembra que Belo Horizonte praticamente não tem indústria portanto 72% do PIB vem do comércio e serviços gerando mais de um milhão de empregos a gente o senhor falou da redução de efetivo nós sempre defendemos na casa o mais possível que haja aumento de efetivo porque evidentemente dá mais contribuição para a polícia para as polícias estarem trabalhando nós também somos favoráveis a isso mas a gente é parceiro das polícias e sobretudo da polícia militar que tem mais de 200 anos de história se não me engano 227 não é isso? já então já estou desatualizado 200 e? 244 é a instituição mais séria e mais respeitada não só no estado mas fora do estado assim como também temos os militares os bombeiros e a polícia civil também que vem crescente em qualidade nós somos parceiros das polícias há bastante tempo tanto é prova que também partiu da CDL nasceu na CDL e o deputado vai se lembrar disso e os comandantes da polícia o evento do olho vivo das câmaras olho vivo esse esse acontecimento exitoso e que replicou não só em Minas Gerais mas em várias partes do Brasil quero lembrar um acontecimento interessante agora recentemente que pouca gente deve se lembrar disso na tragédia de Brumadinho essa casa CDL dos lojistas fez uma doação de centenas de roupas íntimas para os militares bombeiros que dado a alta periculosidade do trabalho as peças íntimas não só dos homens mas também das militares mulheres meias e roupas íntimas não tinham condições de ser reaproveitadas não é doutor Edilson e nós tivemos essa sensibilidade de ajudar também os militares naquele momento de tragédia e dizer deputado que não haveria a menor condição de nós estarmos trabalhando os empreendedores lojistas e serviços se não fosse a presença extensiva das polícias nas nossas portas de fato como disse a Eliane nós temos um carinho especial pelo profissional da segurança pública porque nós dependemos deles não apenas os lojistas mas também como os trabalhadores os comerciários e também claro os compradores as pessoas que vão às nossas lojas comprar nós estamos absolutamente de acordo nisso mas quero me lembrar a pretexto da redução também e quero parabenizar as polícias pela evolução que tem havido na tecnologia e na inteligência nós sabemos de relatos das próprias autoridades da polícia que esses elementos o uso da tecnologia e da inteligência tem também contribuído para a redução da criminalidade semana passada na cidade administrativa o próprio governador também declarou isso por ocasião da entrega de mais 200 e poucas viaturas para a polícia civil como também já aconteceu esse ano muitas entregas para a polícia militar e para os bombeiros que eu participei mas ele dizia isto exatamente comemorando os números da redução da criminalidade no nosso estado então a gente cumprimenta não é claro as polícias por esse evento por esse acontecimento mas eu queria dizer sargento Rodrigues nós não temos elementos para interferir no regimento interno da polícia de como é que faz como é que não faz mas sabemos da inteligência das polícias nas estratégias que ela adota ao longo do tempo e as experiências exitosas que ela tem feito na sua estratégia nós temos que aplaudir então contribuindo também aqui com a fala do Flávio e também da Eliane nós sabemos que a presença do militar na rua traz sentimento de tranquilidade e propicia um ambiente favorável para os negócios nós temos uma máxima na CDL que diz assim se a cidade vai bem o comércio vai bem e nós podemos dizer o seguinte se a segurança pública vai bem o comércio vai bem e puxa a economia então nós somos favoráveis com tudo isso e eu quero me lembrar aqui só para fazer um pequeno resgate me lembrando do nosso comandante coronel Cerver Augusto que o senhor deve ter conhecido que foi o mentor dos tais dos pobres posto de observação visual que era um avanço para a época o senhor vai se lembrar disso e quantos avanços a polícia deu e quantos saltos positivos que a polícia já deu bike patrulha as bases comunitárias em pontos fixos e pontos móveis viaturas com o giroflex ligado como bem lembrou aquele ano são atitudes exitosas essas atitudes nós aplaudimos então nas regiões centrais em que haja segurança para o militar não vemos por que que não pode ser um militar só isoladamente se ele tem segurança o fato concreto é o seguinte quando a pessoa observa um militar na rua um que seja ele se sente seguro para atravessar uma praça ou para andar naquele quarteirão para poder fazer as compras consumir ou no próprio lazer isso para nós é importante então na medida que isso seja importante e isso está contribuindo para a redução dos números de violência nós aplaudimos na CDL todas as atitudes exitosas que diminuam a criminalidade nós aplaudimos e só para concluir antes que o senhor me puxe o tapete sargento Rodrigues de maneira alguma eu ia puxar seu tapete nós queremos dizer o seguinte apesar de você ter puxado o meu muitas vezes mas eu não faço isso não nós somos sempre parceiros das polícias porque dependemos dela aplaudimos a polícia militar mineira sobretudo é uma das mais respeitadas no Brasil não obstante a redução do seu efetivo é uma das mais respeitadas no Brasil é preciso que se diga isso em alto bom som para que a sociedade ouça isso mas também é verdade que nós temos amigos comerciantes na periferia sobretudo que tem que trabalhar atrás de grades porque não se sentem seguros já foram assaltados dezenas de vezes e isso precisa ser levado em consideração e para não dizer que eu só falei de flores nós temos um problema na região central no Barro Preto está acontecendo com muita frequência que é exatamente os arrombamentos a noite eu não sei se fala arrombamento ou furto porque eu nunca sei qual é a diferença mas arrombamentos dentro dos estabelecimentos comerciais que se furtam não só os objetos os pertences valores mas também cabos fios hidrantes cabos telefônicos que inviabilizam o arrombamento é sempre corrompimento de obstáculo viu então arrombamento é arrombamento e isso precisa de uma forma qualificada uma atenção especial e a gente não está obtendo êxito talvez combatendo os receptadores não sei qual a estratégia a estratégia da polícia não é nossa mas isso pede uma urgência mas os nossos aplausos para essa cooperação que merece o nosso respeito o nosso carinho tem sempre a nossa guarida queremos deixar aqui no nome do nosso presidente Marcelo o nosso abraço ao nosso comandante coronel Anderson de Oliveira que gostaria que vocês levassem esse abraço para ele e também para o nosso comandante Giovanni e os nossos aplausos para essa cooperação tão respeitada obrigado agradecemos agradecemos ao senhor Fausto Isaac e eu quero dizer que quanto mais vocês elogiam a polícia militar mais feliz eu fico viu é bom que vocês saibam disso eu servi a ela 15 anos sargento Bahia Maico Cavalério os nossos companheiros aqui Pantós e os demais eu não vou nem falar que eles já estão representando institucionalmente então obviamente que eles estão lisonjeados então pode ficar tranquilo quanto mais vocês elogiam mais feliz eu fico inclusive a dona Eliane eu farei questão de mandar o vídeo dela gravado em CD em requerimento para o governador ouvir para que ele entenda a necessidade que a instituição tem de maior efetivo tendo em vista a qualidade do portfólio de serviços prestados à comunidade mas pode ficar tranquilo até agora nós destoamos de nada de nada nós estamos todo mundo na mesma direção só que não dá para fazer em determinados horários e locais o policiamento sozinho isso não dá vocês não fizeram policiamento eu fiz então aí há uma distância que nós precisamos mas nada que a gente não possa debater e obviamente encontrar um consenso isso aí vocês podem ficar absolutamente tranquilo que o que depender desse deputado para ajudar a segurança pública dos comerciantes dos lojistas podem contar sempre com o meu apoio sempre sempre pode contar como sempre contaram é só perguntar o nosso companheiro aí que ele vai falar para vocês o tanto que eu sou parceiro só que nós estamos com um assunto aqui que eu falei nós estamos falando de escala de carga horária de estresse e o suicídio o Pantoja vai ser uma audiência pública específica dos profissionais de segurança pública aí não é só relativo a polícia militar o requerimento já está aprovado crise do morro é isso mesmo? crise do morro o senhor tem a palavra eu queria cumprimentar todos me chamo cristiano mas conhecido aí popularmente como crise do morro tivemos um projeto chamado vozes do morro tivemos outros tipos de ações em favelas que nos deram esse nome e a gente carrega com muito orgulho mas eu queria deixar claro para essa casa já que o deputado falou que iria mandar o vídeo da moça manda o nosso também porque eu não sei o que aconteceu nos últimos governos que afastaram 100% da conversa que tinha em comunidades e favelas e deixaram simplesmente por conta da polícia ou somente eu quero elogiar muito um programa da polícia militar que tivemos o prazer de acompanhar de perto que foi o GEPAR o GEPAR que é dentro das comunidades que era o Grupo Especial para a área de risco era um trabalho que teve um êxito muito grande e gerava um conforto tanto para a comunidade também quanto para o profissional que trabalhava porque ele junto com a comunidade ele diminuía esse estresse porque ele conhecia o morador conhecia o comerciante e tinha um respeito de ambas as partes eu particularmente fiz um carnaval dentro da Barra de Santa Luz que era o Carna Favela onde todo mundo achava que poderia morrer mas foi um carnaval que começou junto com a Companhia 124 e esse carnaval se tornou referência e hoje o Carnaval de Belo Horizonte se deve muito a esse carnaval o que eu quero dizer é o seguinte é que se os comerciantes aqui do centro estão tendo problemas se o morador de outro bairro imagina nós que moramos dentro da favela depois que o governo não sei para que por quem abriu o sal rasgando as favelas criando um prédio verticalizando algo que era para ser horizontal sem ao menos deixar um mapa de história fazer prédio dentro de favela e não colocar um posto de saúde um posto policial uma UMEI isso não resolve o problema de um vai só simplesmente aumentar mais o estresse do profissional que vai ter que ali uma hora combater uma violência que o próprio governo está criando eu quero falar mais para vocês que nós temos as favelas de divisas que eu tenho lutado muito tempo para pedir um apoio maior do poder público nessas favelas de divisas para dar um suporte melhor às companhias que atendem essas favelas porque eu creio que nós hoje estamos vendo os policiais estressados o que está sendo dito aqui mas nós vemos uma sociedade muito mais estressada que não valoriza o trabalho de nenhum outro profissional não valoriza o trabalho do policial não valoriza o trabalho do professor não valoriza o trabalho dele próprio mesmo então eu queria pedir o nobre deputado que mandasse um vídeo para o governador e falar para ele que em Minas Gerais existe favela não sei o que aconteceu se esqueceram da favela ou se simplesmente deixará mas ele está falando muito de favela mas infelizmente se a favela não for cuidado todo mundo aqui o centro os bairros vão ter tudo problema porque vai descer vai ter problema mas se a favela for cuidada tiver o carinho tiver um projeto projetos que pensam a favela ficará tranquila então eu queria agradecer a oportunidade para benizar a polícia militar e os órgãos de segurança em especial o Ministério Público também que muitas vezes nos apoiam e falar para vocês que estou à disposição na nossa comunidade e estou à disposição para contribuir para o crescimento social de uma favela que tenha andado e pedir vocês pelo amor de Deus que nunca falam em comunidade carente é uma frase demoníaca que fica estou fazendo um trabalho na comunidade carente não é comunidade sem acesso sem acesso à saúde sem acesso à educação sem acesso a isso e aquilo outro que Deus abençoe vocês muito obrigado agradecemos o senhor Cristiano Cris do Morro convidamos a senhora Cirlei Almeida Silva diretora financeira da Sociedade de Condomínios do Conjunto Estrela Dalva do lado ali do Buritis não é isso mesmo? quase não tem morador naquela região não é? a senhora tem a palavra boa tarde a todos meu nome é Cirlei como já foi falado moro no condomínio Estrela Dalva somos vizinhos do Buritis de Estorio ali e o Estrela Dalva ele fica no bairro Havaí só o condomínio Estrela Dalva nós temos mais ou menos 5 mil moradores só no condomínio é uma população de uma cidade do interior tem cidade do interior que nem tem essa população e eu quero relatar o seguinte com a polícia nós sempre tivemos um relacionamento muito bom e com a chegada agora o tenente Washington tem um contato muito bom com a gente ali que foi formado a rede de vizinhos protegidos então isso trouxe mais sensação de segurança para a gente ali e a questão da polícia unitária que fica trançando um policial aqui e outro ali trouxe para a gente ali muita sensação de segurança diminuiu muito muito a questão de assalto arrombamentos nós temos escola nós temos posto de saúde nós temos uma população grande ali então a gente entende que a polícia sozinha no aguai curuzo de madrugada é uma coisa agora um policiamento unitário num bairro que é a 126 que é a companhia nossa lá que é bem próxima inibe e muito então eu queria relatar isso e pedir que isso possa ser continuado na nossa região ali porque resolveu para a gente quase que 100% e nós no nosso condomínio lá a gente tem um centro comercial estamos já em contato com a polícia para a gente disponibilizar uma sala para que se possa ser feito ali dentro uma quando for fazer um BO fazer qualquer outra operação a polícia tem o apoio da gente ali então eu quero relatar que nesses últimos anos assim de dois, três anos para cá nós estamos tendo muito apoio da polícia e essa rede de polizinhos protegidos está sim muito bom para a gente ali e gostaria que vocês tomassem essa atitude da policiamento unitário ele está sendo muito bom para a nossa região ali muito obrigado obrigado senhora Cirlei Almeida Silva vamos aguardar ali o representante da SEMINAS que é o último inscrito para depois a gente partir para as considerações finais aliás ouvia os representantes da polícia militar o nome completo por favor porque não deu tempo está bom Luiz Paulo sou superintendente da SEMINAS e eu queria rapidamente deixar registrado em nome do nosso presidente doutor Aguinaldo Diniz Filho essa sensação a mesma sensação que o Flávio passou que o CDL passou na verdade nós somos entidades parceiras lá e temos percebido muita diferença principalmente depois do trabalho da Sexta Companhia lá nós estamos ali na Afonso Pena e reiterar o pedido de que qualquer ação ela seja levada em conta a forma como nós estamos percebendo o hipercentro de praticamente uns 10 meses para cá está muito diferente está muito melhor nós estamos sentindo isso lá e a gente queria que houvesse sensibilidade da parte de vocês nas decisões que vocês tomarem de forma a perpetuar isso nós não queremos defender risco a vida do profissional de segurança nós não queremos defender nada que não seja o correto mas precisamos registrar que o que tem sido feito tem sido bom aos nossos olhos lá muito obrigado obrigado Luiz Paulo presidente gostaria de informar que temos algumas participações aqui pela internet demora falar mas Geralda Oliveira Martinho Campos boa tarde gostaríamos de saber ou entender o porquê dos comandantes negaram a transferência até mesmo quando a permuta isso causa muita revolta pois estão sendo prejudicados psicologicamente financeiramente e fisicamente também é um assunto recorrente na comissão que o comando poderia ajudar demais mas muito ao ser flexibilizado permuta somos aprovados do CFSD já disse vou repetir um trilhão de vezes para o pessoal do CFSD nós vamos tratar desse assunto como já fizemos a primeira audiência pública mas somente depois que tratarmos da recomposição das perdas inflacionárias dos profissionais de segurança pública nós retomaremos esse assunto não só no âmbito da comissão em qualquer outra instância seja no governo secretário de planejamento de gestão de fazenda depois que vencemos essa etapa nós vamos retomar essa discussão até porque o concurso de soldado da RMIBH de 2019 interior ele certamente está atendendo aqui a vários requisitos da própria audiência pública que é efetivo mas depois nós vencemos essa etapa governador quer gastar milhões com tablets e a modernização da polícia mas não adianta nada se não tiver efetivo todos os estados estão investindo em segurança Minas não pode deixar nossos guerreiros de lado o certo é chamar todos CFO CHO CFD soldados estão aí também cobrando participação do Silvério de Uberlândia o Arlen Diniz chamamento dos excedentes do CFO Sargento Rodrigues está registrado sobre o curso de formação dos soldados da PMG possibilidade de adiantarem essas etapas do interior e possibilidade de chamarem os excedentes também queremos todas as entidades de classe que representadas também querem desejam muito é lamentável os fatos do interior as escalas as perseguições dos oficiais a cobrança por metas soldados e cabos são os últimos a serem ouvidos mas os primeiros a serem cobrados e punidos Geraldo Oliveira Martinho Campo eu quero aqui trazer uma experiência tenente coronel do coronel Rodrigo e tenente coronel Edmar e os dois majores que aqui se encontram ouvir quem faz a execução da atividade policial é algo importantíssimo para o nível gerencial estratégico da corporação vou dar um exemplo recente com as bases comunitárias nós tivemos muitas reclamações do próprio coronel Giovanni depois de nos ouvir em audiência pública nos deu a atenção devida pela experiência e pelos ouvidos que nós trouxemos lá de quem estava na ponta da linha uma coisa é o oficial que está no nível gerencial e estratégico outra coisa são aqueles na ponta da linha executando a missão do policiamento no dia a dia no cotidiano então ele tem um conhecimento empírico enorme da atividade policial que muitas vezes ele precisa ser ouvido as instruções quinzenais não pode ser apenas para dar puxão de orelha ou para trazer recomendações cotidianas e que muitas vezes são repetidas várias vezes as instruções precisam ser mais propositivas e eu falo isso porque quando eu estava no corpo de tropa a primeira oportunidade que eu tive de ser ouvido nós mudamos o policiamento à época o comandante do batalhão de choque era o tenente coronel Edivaldo Teixeira Piscinini hoje ex-deputado e atualmente vereador que foi a utilização das companhias de choque com apenas um rádio HT num trio de policiais permitindo a abordagem para no IPC de Belo Horizonte no antigo polígono vermelho central e o da essa base foi preciso que a gente pudesse ser ouvido infelizmente Pantoja eu não levei os louros porque eu era terceiro sargento fiz o ofício ao comandante da companhia o comandante da companhia levou até ele todo o policiamento foi mudado o CDL convidado a imprensa e o resultado foi um resultado altamente positivo em termos de policiamento utilizando aquela máxima que eu falei aqui no início a perspicácia a capacidade de tirocínio de iniciativa do trio ao invés de ficar no policiamento estático em locais determinados o trio de companhias de choque fazia abordagens num perímetro maior e o resultado foi muitas armas de fogo apreendidas prisões com materiais roubados e com certeza o policiamento foi muito bom o resultado por que eu estou falando isso policiamento com as viaturas com as base comunitária ele lançado no governo anterior teve um alcance muito bom mas não pensou de quem estava executando o policiamento aí não tinha condições inclusive o nosso área técnica nossa consultores jornalistas acompanharam três base comunitária sendo visitadas em Betim os próprios jornalistas sentiram na pele o policial o soldado e o carro falando aqui não tem um lugar não tem um banheiro lá no bairro Vila Cristina área do 66 batalhão o primeiro sargento que estava na base comunitária falou senhor reconvocado falou deputado os banheiros que tem aqui são imundos nem mendigo quer entrar no banheiro desse não tem local para me guardar um marmitex uma garrafa de suco uma água ou às vezes uma comida que ele traz de casa uma fruta por causa de uma certa dieta que ele tem que ser submetido por alguma questão médica e a partir daí o comandante geral providenciou pelo menos um frigobar já para botar na base comunitária o ideal que a próxima base já venha com o frigobar e com o banheiro pronto acabou tem para onde ter desculpa mas tem que ouvir a ponta da linha então se eu posso aqui no auge da minha experiência de maturidade com maturidade com serenidade os comandantes de companhias e batalhões operacionais tem que ouvir a tropa o sargento que me falou desse equipamento não sei como é que é o nome não sei como é que vocês estão chamando ele lá o tablet que está fixo na viatura quando eu bati o olho pela minha experiência de vida eu falei engessou será que é engessamento que a polícia militar quer ou será que ela quer o policial perspicaz com iniciativa abordando e antecipando o crime eu acho que ela quer o policial mais com iniciativa até porque ele vai ser inclusive elogiado depois pela sua pelo seu altruísmo sendo iniciativa pela sua perspicaz ouçam não faz mal ouvir não eu ouço meus assessores eu faço reunião e ouço os assessores mas não ouve só os oficiais não ouve a tropa ouve quem está na ponta da linha ouve o comandante de guarnição experiente ouve o cabo o sargento comandante de viatura já que não dá para ouvir às vezes todo mundo ouve o comandante da viatura o cabo o sargento experiente aqueles que são que pelo próprio desempenho e pela própria notabilidade de quem está no comando né que é notório o senso seu de responsabilidade ouça pergunte porque eu lembro muito bem no período que eu passei no batalhão rotam como é que os comandantes de companhia falavam com os aspirantes vocês entram e está vendo essas guarnições aí o pantal já sabe que eu estou falando aprenda com eles que até agora vocês aprenderam teoria vocês vão aprender polícia na prática agora e eu lembro disso em 88 89 90 91 92 todos os aspirantes que formaram essa turma que fizeram estágio que era obrigatório 45 dias de estágio aprenderam muito com os comandantes de viatura muito porque uma coisa é a teoria dentro da academia de polícia e outra coisa é a prática do dia a dia ele vai saber como é que ele toma o chapéu de um bandido dentro da rua não é dentro da academia de polícia então é bom que os senhores ouçam bastante eu quero aqui dizer que as pessoas que aqui fizeram as suas ponderações tanto a Cirlei Cris Cris já foi? já saiu? a falta de policiamento lá nas vidas e favelas falta de efetivo então a polícia tem que escolher ela tem que priorizar vai fazer aonde? não é? como é que vai fazer? aí eu não posso falar para o tenente coronel Edmão o tenente coronel Edmão vocês se viram não tem jeito de se virar se você não der as condições para o comandante também como é que ele vai fazer? então o Flávio a Eliana e o Fausto eu quero dizer o seguinte primeiro que nós não somos contra nenhum comerciante pelo contrário eu tenho absoluta consciência e maturidade já no 21º ano de mandato estou exercendo um mandato consecutivo pela sexta vez da importância que tem o comerciante na geração de emprego renda e tributo nós temos absoluta consciência disso o que eu puder fazer para desburocratizar aqui nesta casa os senhores podem contar comigo que eu estou pronto para ajudar que os senhores necessitam de policiamento se a gente começar a discutir que desde a polis nós vamos entender o tamanho da importância que a polícia tem nesse contexto social não é de hoje não é desde a Grécia a Roma Antiga que nós sabemos a importância que tem pelo menos numa civilização moderna então isso é fundamental porque muita gente tem uma parte da esquerda opata do Brasil que quer o estado de anomia né estado sem lei mas nesse grupo aqui segundo aqui não esse grupo aqui quer o estado com a lei quer o guarda de trânsito quer o guarda municipal a polícia militar nós queremos né a família sendo respeitada a moral e os costumes sendo respeitados nós queremos é isso pelo menos na comissão de segurança pública vocês não vão encontrar esse discurso que não temos que lutar por isso ninguém aqui é contra nenhum comerciante ou presidente da associação de bairro nós queremos que a polícia militar faça o melhor de policiamento só que pra isso se ela puder ter dois pra que ela vai ter um né então nenhum de nós que aqui fizemos a palavra somos contra mas em determinados locais e horários se coloca um policial você está entregando ele a própria sorte então eu queria deixar isso muito bem aqui consignado principalmente pra dona Eliane que ela inicialmente ela interpretou né porque o objeto dessa audiência ele é muito mais amplo nós estamos muito mais preocupados aqui é com a sobrecarga de trabalho a falta de tato dos comandantes ao lidar com problemas que estão acontecendo que está adoecendo a tropa porque eu pergunto pra senhora o policial o soldado o cabo o sargento está lá na ponta da linha ele tem como resolver o problema de efetivo não se o tenente coronel Edmar que está aqui na mesa o tenente coronel Rodrigo eles não tem competência para resolver o problema de efetivo mas por que? eles tem no assessoramento do comando geral falou olha comandante no batalhão tal no batalhão tal fizemos uma compilação do estudo então hoje nós precisamos de 5 mil 8 mil 10 mil homens pra gente ter um policiamento acontento no destacamento no pelotão na companhia no sub-destacamento pra fazer a tropa especializada atuar em como malha de recobrimento isso no assessoramento a competência é deles mas quem é que vai chegar lá pro governador talvez os senhores não saibam mas eu vou explicar pros senhores e pras senhoras o comandante geral pega essa pasta com todas as informações levando pro governador o estudo compilado pelo seu pelo seu estado maior da polícia militar governador comandante geral da polícia militar mesmo que despacharam nós precisamos de 10 mil homens é o comandante geral da polícia militar e o governador quem é que vai dar o ok é o governador porque aí como é que ele dá o ok se é plague fazenda senta aqui comandante geral da polícia militar tá pedindo aqui 10 mil policiais podemos admitir qual que é o impacto financeiro é assim que funciona a consulta é feita mexe lá com o gerente financeiro da empresa lá que tá lá como é que é a contratação do pessoal que vai tá lá servir no balcão atendendo é assim alguém faz o estudo e quem detém o poder da caneta financeira o que resolve o mão de vaca lá que vai falar pode ou não então se o soldado não tem a competência pra resolver o problema de efetivo e nem aqui os comandantes de batalhão de companhia mas também tem que ter a consciência que até que ponto pode cobrar dele até que ponto nós vamos exigir desse policial que não comprometa a saúde física e psíquica dele eu gostaria muito que a senhora falasse isso no microfone pra ficar registrado nas notas taquigráficas a senhora fala o nome da senhora e diz exatamente isso porque que a senhora entende que o policial militar tem que estar nessa situação o nome da senhora é completo e a senhora fica à vontade boa tarde eu me chamo Zilda e eu sou diretora administrativa do conjunto Estrela Dal junto com a Serlei trabalhamos lá já há muito tempo em prol da nossa comunidade e nós precisamos sim de um policial acabei de comentar com ela tem áreas lá que se você botar o casaco do policial pendurado o bandido vai passar longe sabe porque felizmente a gente precisa e o policial se ele não tiver perfeitamente saudável emocionalmente fisicamente e de bem com a sua esposa e seus filhos com o seu trabalho cumprido levando seu filho para a escola para o médico o dia que precisa ele não tem condição nenhuma de prestar um bom serviço para ninguém isso em área qualquer então o que eu gostaria é que vocês aí que estão cuidando que cuide da saúde deles também que está doente acredite sim um homem que bota uma farda ele não vai chegar mentindo igual o outro que quebrou o dedo não tem pessoas e pessoas ele colocou uma farda desde criança ele não quer ser um policial ele vai honrar isso até o final não vai mentir não vai fazer nada ele vai querer prestar um bom serviço que é o que nós precisamos parabéns para vocês e que continue Zilda o nome completo Zilda Paula Correia muito obrigada senhora por nada a senhora que merece até uma umas palmas aqui porque a senhora captou tudo que a gente queria falar a senhora captou tudo que a gente queria falar e olha que não foi um policial que falou foi um cidadão que quer o policial fazendo policiamento na rua no bairro mas ela sabe como que ele vai conseguir prestar porque em qualquer atividade profissional é desse jeito que o profissional precisa estar bem estar social familiar né um outro companheiro aqui falou assim com salário em dia eu falei com ele assim fora do microfone está intrínseco na fala dela né melhor infelizmente o desgoverno do PT arrasou com a polícia militar em Minas Gerais com a polícia civil com o sistema prisional e soja educativa presidência passa a palavra ao tenente coronel Edmar Pinto de Assis assessor estratégico de pessoal da polícia militar em Minas Gerais representando esse ato o coronel PM Giovanni Gomes da Silva comandante geral da polícia militar comandante senhor tem a palavra senhor deputado sargento Rodrigues boa tarde trago aqui os cumprimentos do comandante geral e agradeço aí a oportunidade que o senhor sempre disponibiliza a polícia militar em participar dessas discussões o senhor tem sido uma voz importante nessa casa precisamos muito do senhor a última vez que estive aqui eu disse isso e repito ao senhor a polícia militar permita-me citar o corpo de bombeiros e a nossa família precisa do senhor o meu filho precisa do que o senhor decide aqui as lutas do senhor em prol da nossa categoria são lutas importantes e uma fala do senhor aqui em determinado momento muito marcante com responsabilidade com serenidade nesse momento nós precisamos de tudo isso cumprimento aqui o sargento Bahia o capitão Pantoja em nome deles me permite cumprimentar os demais representantes da entidade de classe deputado Bruno Engler os nossos cumprimentos deputado muito obrigado por nos apoiar sempre que precisamos do senhor nessa casa a atuação do senhor é muito importante para nós junto com o assessor do senhor nosso amigo Cabo Vitor grande abraço nossos cumprimentos também nós representamos os comerciantes dos condomínios da sociedade civil como um todo a polícia militar precisa desse apoio a fala da senhora nos encoraja todos os dias a fala da senhora faz com que ao sair daqui nós que aqui estamos fardados se encontrarmos com o perigo na esquina nós não vamos pensar duas vezes vamos enfrentá-lo porque a nossa instituição existe em prol dessa sociedade uma sociedade da qual também fazemos parte nós não podemos nos considerar alijados dessa sociedade quando eu vou no comércio dos senhores eu sou um cidadão comprando contribuindo gerando empregos isso é muito importante então os nossos cumprimentos e o agradecimento a cada um dos senhores e das senhoras por enxergar na polícia militar uma instituição composta por seres humanos composta por homens que sentem frio fome que tem problemas e que se entregam diuturnamente em 853 municípios e cerca de 197 distritos entregam a própria vida por opção por opção ninguém é obrigado absolutamente mas nós nos entregamos diuturnamente na proteção da vida da sociedade única instituição que presta o compromisso perante a bandeira de proteger mesmo com o sacrifício da própria vida e quando vejo aqui os colegas que já passaram para a reserva e faltam para mim deputado quatro meses para interar 30 anos de efetivo serviço quando os vejo com saúde me permita Valério com saúde entendeu quero chegar lá sim lúcido mas a nossa profissão realmente é desgastante bom deputado eu vou passar aqui a partir das anotações que fiz vou começar aqui com a discussão relativa ao horário de trabalho da administração jornadas de trabalho na polícia militar é um assunto sempre discutido é um assunto importante porque o nosso desafio é muito grande em promover segurança pública de qualidade em 853 municípios considerando que nós temos de valorizar o que nós temos mais importante que é o nosso recurso humano o Tenente Coronel Faria meu grande amigo desculpa não ter cumprimentado o tablet na viatura é muito importante coordenação e controle é muito importante em uma instituição do tamanho da nossa a viatura o armamento muito importante mas tudo isso vem depois de uma discussão relativa aos nossos recursos humanos e falo disso deputado com muita tranquilidade em razão da função que exerço hoje a instituição quando nós tratamos de horário de trabalho da administração hoje a nossa administração trabalha segunda, terça, quinta e sexta de 8h30 às 12h de 13h às 17h em Belo Horizonte no interior do estado de 14h às 18h a nossa jornada de trabalho prevista na legislação fruto do trabalho do nosso deputado nesta casa de 40 horas semanais essas 40 horas claro elas não sobrepõem essas 40 horas não tem o poder para revogar nossa previsão no estatuto que nós devemos estar disponíveis sempre que o serviço policial militar exigir e cito como dentre tantos exemplos a atuação da polícia militar e do corpo de bombeiros em Brumadinho o Pantógio ali esteve outros aqui também estiveram as 40h foram ignoradas e precisavam ser ignoradas nós estávamos diante de uma situação que precisávamos dar uma resposta uma pronta resposta e não nos furtamos desse nosso dever quando nós somamos deputado essas horas da administração dá 34 horas e 30 minutos 34 horas e meia a polícia militar emprega os seus policiais militares da administração em algumas atividades operacionais nós temos uma resolução que trata disso e estabelece critérios então a jornada de trabalho de 6 horas para quem não conhece é o chamado batalhão metrópole onde os policiais militares que trabalham na administração são empenhados em apoio às unidades operacional funciona muito bem em Belo Horizonte em apoio às unidades do CPC o empenho é de 6 horas para o policiamento a pé e de no máximo 8 horas para o policiamento motorizado mas quantas das vezes nós não passamos do turno de serviço tem só uma previsão é bom que isso fique bem claro não existe nada a esconder do ponto de vista do comando nem da instituição nós temos uma previsão de 6 horas e de 8 horas nós não desligamos a viatura quando era 18 horas apontou indo embora o próximo assume bom esse policial da administração quando empenhado de acordo com o horário que ele trabalha com o tempo de trabalho dele se extrapolar às 40 horas é reposto então se o turno de serviço dele ultrapassa das 23 horas no outro dia ele não apresenta as 8h30 para trabalhar se o turno dele ultrapassa uma hora da manhã ele não apresenta as 8h30 para trabalhar e não é favor que a instituição faz isso é respeito a instituição precisa respeitar o que ela tem de mais importante e o comando da instituição tem essa preocupação de outurna quando nós passamos para redução da jornada de trabalho que foi um ponto abordado aqui também bom é uma questão legal a lei prevê que se a situação do policial militar se amolda ou se encaixa no que está previsto na lei não cabe portanto a administração juiz de oportunidade nem de conveniência então deputado o nosso pedido aqui e o fácil em nome do nosso comandante é que essas questões chegando para o senhor por gentileza encaminhe o comando para que o comando adote as providências conheça dessas demandas e adote as providências nem de longe o comando vai descumprir a lei sobretudo quando descumprir essa lei significa causar um problema para o que nós temos de mais importante que é o nosso recurso humano uma outra situação que foi citada aqui é a escala de sobreaviso eu me permito de forma rápida ler o que é a escala de sobreaviso para que os senhores e senhores que não atuam na área da segurança a escala de sobreaviso é o seguinte sobreaviso situação em que o militar permanece em sua residência prevenido e ciente de que poderá ser acionada a qualquer momento para o desempenho da atividade policial não é a regra tem de ser a exceção e aí os senhores representantes da entidade de classe se está sendo a regra o comando da instituição precisa ser informado do Bahia porque tem que ser exceção a nossa atividade nos conduz a isso se amanhã surgir informação de paralisação de caminhoneiros como a que tivemos todos nós estaremos de sobreaviso major Cláudio você estará de sobreaviso major Pinheiro sargento Joab todos nós estaremos de sobreaviso faz parte da nossa carreira isso eu não tenho de reclamar por estar de sobreaviso não pode ser a rotina porque é claro que se eu estou de sobreaviso eu tenho algumas limitações na minha vida na minha vida social inclusive para quem bebe você não vai beber você está de sobreaviso a qualquer momento você precisa ser chamado como é que você vai conduzir uma viatura como que o nosso piloto de helicóptero de sobreaviso vai conduzir uma aeronave se ele fez uso de bebido alcoólico é claro que existe limitação por isso os senhores representantes da entidade de classe tem que ser exceção se for a regra tem que levar para o comando e como que é computada essa escala de sobreaviso a carga horária dos períodos de sobreaviso deverá ser computada a razão de um quarto da duração do sobreaviso quando não houver acionamento quando houver acionamento o computo integral então regulado pela própria instituição questão do sobreaviso mais adiante só um minutinho o senhor deu um detalhe que é muito importante quando o senhor trouxe aí que ele não pode ingerir bebida alcoólico você vai conduzir uma aeronave e também não pode entrar de serviço e andar armado por isso que quando ele fica de sobreaviso ele tem uma restrição ele não pode ir para uma festa com a esposa dele ele não pode tomar dois copos de cervejas não é? porque ele está de sobreaviso então essa é uma consideração que o comando precisa estudar melhor assim como também os deslocamentos porque a própria resolução de 2015 traz o conceito ela ampliou o conceito eu antes de vir para a reunião porque a lei não precisava nem falar porque como autor a gente sabe ela de qual é salteado mas as resoluções eu fiz questão de fazer uma lida com um olhar mais um olhar atento de legislador para dizer o seguinte deslocamento eu dou exemplo aqui do nosso aqui nós temos aqui um consultor inclusive é ex-choqueando também ex-assessor doutor Matheus foi assessor juri do Batalhão de Choque por isso que ele está aqui nessa comissão porque eu posso nem deixar ele para outra também não então se eu peço aqui a assessora da comissão e o consultor para irmos fazer uma audiência pública lá em Montes Claros com a comissão de segurança pública aí vai a nossa jornalista que está cobrindo aqui a comissão o câmera que está fazendo o trabalho de lá então vamos deslocar aqui quatro servidores um assessor de comissão um consultor um jornalista e um câmera sem falar do repórter fotográfico vão a equipe vai deslocar com a van da Assembleia é isso? ele está saindo de Belo Horizonte está de serviço? está ué está de serviço então isso precisa ser considerado o que está acontecendo no interior comandante? muitas vezes o comandante-geral da Polícia Militar ele faz a resolução aquela que ela seja aplicada lá na ponta da linha mas no meio do caminho vou usar aqui a expressão do meu assessor Juarez Gomes passou de 100 quilômetros rompeu as barreiras da região metropolitana aí quem está comandando aqui sou eu não tem comandante-geral não porque não que ele fale isso que ele esboce isso mas na prática ele age como tal não, aqui não aqui quem vai fazer isso aqui sou eu então isso precisa já até pediu o doutor Matheus elaborar um requerimento nesse sentido destacando esse negócio da questão do conceito e da escala de sobrevisto estou pontuando porque é fundamental que o senhor tenha essa atenção para que a audiência ela alcance o objetivo que é falar quais são os pontos que realmente incomoda quem está lá na ponta da linha então dois desses pontos o senhor mesmo reforçou a tese se eu estou de sobreaviso eu não posso tomar um golo de cerveja se eu tomar um copo de cerveja se eu dirigir passar no bafo então eu estou estou tomando uma multa que no final das contas é 10 mil reais o médico de plantão a enfermeira o bombeiro não podem o motorista de ônibus como é que ele vai dirigir o ônibus então o sobreaviso não permite que ele saia sequer do município e aí eu estou de sobreaviso em Belo Horizonte eu posso ir em contagem não se eu for é por conta e risco meu e se ele faz por conta e risco dele nós sabemos que a caneta é dura que não é para os profissionais do mundo civil porque o policial e o bombeiro militar estão submetidos a código penal militar é diferente vocês podem receber uma comunicação a punição mais branda mas o policial militar pode ser considerado crime de abandono ou de desobediência e não acerram tantos outros artigos do código penal que no mundo civil não se encaixa e óbvio nem pode se encaixar mas eu me desculpa eu interromper o senhor excelente mas era só para o senhor ter essa aí porque nós já vamos provocar o coronel Giovanni e eu quero dizer o senhor o seguinte muito obrigado a senhora dona ilza nisso zilda desculpa muito obrigado e quero dizer para o senhor que até que prove o contrário diferentemente dos coronéis petistas que lá passaram e que eu refutei e rebati aqui o tempo todo o trio de coronéis Bianchini Helbert Figueiró e André Leão diferentemente coronel Giovanni e coronel Marcelo tem sido democráticos participativos propositivos e vem conduzir a instituição de forma brilhante brilhante então óbvio que ele não consegue resolver tudo da noite para o dia e é por isso que ele tem tido o meu respeito o meu apreço e estou fazendo questão de falar isso aqui ao vivo pela TV Assembleia em uma audiência pública para depois você está puxançado comandante geral não se ele praticar as atrocidades que foram praticadas eu serei o primeiro na tribuna a cobrar dele mas tem sido correto e ele pode muito bem nos ajudar a corrigir essas falhas na própria resolução interna que ela vai fazer detalhamento ele não altera a lei mas faz o detalhamento de como executar a escala então eu queria deixar isso aqui consignado desculpa aí a intervenção muito obrigado pela intervenção do senhor sempre muito oportuna voltando a essa questão então do sobreaviso ele é importante para a instituição precisa existir vou levar ao comandante essa questão pontuada aqui que hoje é computado um quarto do tempo como hora de trabalho nós vamos levar para o comandante para ele tomar conhecimento e avaliar melhor essa questão outra questão que foi pontuada aqui deputado foram os custos à distância como é que fica a jornada de trabalho dos custos à distância bom nós temos que distinguir entre o que está previsto na norma e que deve ser cumprido e se está ocorrendo alguma distorção as distorções precisam ser corrigidas é possível que as distorções ocorram sim mas elas precisam ser corrigidas e essa audiência pública nos permite corrigir diversas distorções eu trago aqui então o memorando número 10 10305 e ele faz referência à resolução 3543 de 2000 e ele define no caso de curso EAD pessoal empregado de atividades administrativas como é que é a jornada de trabalho dele 5 horas diárias às segundas terças quintas e sextas e 4 horas e meia às quartas-feiras 3 horas diárias destinadas ao estudo da disciplina do curso porque se a instituição abre um espaço para que o curso seja à distância ela tem que criar um mecanismo que essa pessoa estude e compute a sua hora de trabalho isso está muito sedimentado sem muitas discussões se está ocorrendo diferente disso o que a gente precisa é sanear isso aí e o pessoal na atividade operacional 4 empenhos semanais de 6 horas para turnos de 6 horas ou 8 horas e 16 horas semanais para estudos das disciplinas integrantes do curso então do ponto de vista de regramento institucional tenho para mim que a situação está bem encaminhada as distorções nós vamos corrigindo quanto ao policiamento unitário faz parte do portfólio de serviço da PM a discussão gira tudo muito em torno disso faz parte do portfólio de serviço e o portfólio de serviço ele é fruto de um estudo é fruto de uma série de avaliações é claro que nós precisamos devemos e podemos aprimorar sempre o emprego do nosso pessoal eu vou deixar para o Tenente Coronel Faria mais adiante falar especificamente de Belo Horizonte mas no que diz respeito ao Estado já que o portfólio atinge a todo o Estado vou levar para o comandante essa preocupação a nossa resolução ela traz de forma muito clara as situações que pode ser empregado distorções precisam ser corrigidas o senhor vivenciou essa época e eu também do policiamento distrital comandante apenas para acrescentar eu fiz a leitura desse primeiro parágrafo dando sequência está escrito o seguinte a lógica do rádio de patrulhamento unitário é o emprego de viaturas policiais em localidades próximas garantindo maior segurança para a atuação do policial militar e potencializando a visibilidade então nós temos que ter isso aqui garantindo maior segurança para a atuação do policial militar qualquer coisa diferente disso é um problema exatamente nós não podemos perder isso de vista que se o major que está lá em Santa Rita o sapo cair se ele está querendo escalar o policial sozinho numa situação que vai expor o risco um risco eminente grave não pode ele tem que lembrar disso aqui mas muitas vezes onde eu falo para o senhor passou aqui depois de Itaguara aí o cidadão está escrito aqui aí ele estica ele dá uma esticada naquilo que está aqui e fala não isso aqui também pode está aqui mas não ele não estava prevendo como a resolução como a separata não traz uma uma coisa mais eu diria um artigo mais amarrado nesse aspecto então ele começa a inovar mais definido mais amarrado mais definido lembrado aqui pelo pantote aí ele começa a inovar e aí o comandante geral até tomar conhecimento esse trem já está lá funcionando há meses e meses então é preciso que a segurança do policial militar seja garantida conforme está aqui na separata ok então esse ponto que eu gostaria até de pedir do doutor Matheus também ser objeto de requerimento ao comandante da polícia militar para que seja garantido quando quando em situação em situação excepcional do lançamento de um policiamento unitário que seja garantido a segurança do policial militar observando o local o horário e a área a questão do risco porque pelo menos se não a polícia militar vai julgar por terra 200 anos daquilo que foi apregoado pelos oficiais sobre supremacia de força foi eu não não fiz CAO eu não fiz CGSP não fiz nada disso não ou os senhores que fizeram então os senhores mesmo não podem contradizer aquilo até 2016 valia supremacia de força daí pra trás não vale mais e aí nós vamos ter nomes históricos que passar lá como comandante geral como comandante da capital que escreveram isso que vai ter que rasgar e votar na lata de lixo então é nesse sentido que é mais um apelo que eu faço o senhor e vou passar com o doutor Matheus para que ele destaque isso aqui em requerimento deputado essa questão da segurança do policial ela faz parte da nossa da nossa instituição faz parte da preocupação do comando faz parte das nossas ações tanto é que está previsto no nosso programa de minas mais segura a ideia de que o policial não tem que atuar se ele não tiver segurança se tem distorções Bahia nós vamos corrigi-las deputado Bruno Henrique se tem distorções nós precisamos corrigi-las precisamos aprimorar isso aí outra questão que foi pontuada aqui e quando o senhor fala de ouvir a base ir na ponta da linha e verificar se as determinações do comandante terreno de coronel Faria se está realmente cumprindo nós estamos hoje deputado essa semana toda começando segunda-feira coronel Marcelo na 14ª região de Curvelo 15ª região região de Tioflotone saiu de Belo Horizonte uma comitiva ele visita todas as unidades da região eu recebi uma foto ainda há pouco do coronel Marcelo no sub-destacamento no sub-GP mais simples da 15ª região e ali ele ouve o policial é preciso ouvir o policial do ponto de vista de segurança pública todos nós fazemos o policiamento então a percepção que eu tenho que o Tenente Coronel Faria tem que o Major Renato Pinheiro tem eu preciso ouvir o soldado também que tem a sua percepção isso é muito importante e fruto dessa supervisão deputado na semana passada nós tivemos em todas as unidades da terceira região que pega Sabará Ouro Preto Nova Lima Santa Luzia Vespasiano Lagoa Santa e conversando com quem está na ponta da linha ouvindo essas pessoas nós saímos de uma dessas unidades com a determinação do comandante para criar mais um pelotão é porque nós fomos lá ouvir as pessoas então a companhia que faz o policiamento da divisa de Belo Horizonte com Sabará essa companhia vai receber mais um pelotão fruto dessas visitas então isso é importante sim o senhor falou de suicídio na PM nós precisamos falar disso esse é um assunto importante para nós esse assunto nós trataremos em outra audiência o senhor pode ficar como o senhor vai tratar mais adiante mas só para dizer aqui o seguinte a proposta da Associação de Oficiais capitaneada por todas as entidades de classe não tem ninguém que é contra isso o comando já determinou que nós constituíssemos uma comissão que vai discutir uma comissão mista PM e Bombeiro que vai discutir ações o que essas instituições podem fazer o que o Estado pode fazer para minimizar esses impactos foi citado aqui que em outras categorias também as pessoas praticam o auto-extermínio o risco entre nós é muito maior e não é pela disponibilidade de armas não tem gente que acha que é isso é em razão das mazelas com as quais lidamos todos os dias o senhor pega um menino de 18 19, 20 anos e a primeira ocorrência desse menino ele encontra com 3, 4 pessoas mortas a primeira ocorrência que eu atendi com 18 anos ou com uma criança estupada ou com outro que levou 10 facadas ou com acidente de trânsito que chegou lá os corpos estavam dilacerados em via pública então essa vida cotidiana de ver ou às vezes e a miséria extrema quando ele chega numa periferia numa favela e muitas vezes a pessoa vê o policial e pede comida até para o policial essa convivência afeta nós compreendemos essa fala do senhor compactuamos com ela e a palavra nossa tem que ser prevenção prevenção e prevenção e a polícia já tem os instrumentos a polícia só precisa agora voltar a sua atenção para esse para esse detalhe eu ouvi aqui o Pantol já falando em núcleo sugerido pela associação dos oficiais mas a polícia já tem a Clips já tem o Estão Militar já tem um corpo inclusive nós vamos trazer para a audiência pública nós temos um grupo de quase 40 praças psicólogos que pode dar a visão da base para ajudar nesse processo mas pode ter certeza nós faremos no momento adequado e em outra audiência para tratar especificamente do tema por isso que eu não fiz uma abordagem eu só apontou aqui porque foi citado enfim o outro assunto que foi citado aqui de forma bem rápida é a questão de efetivo o comando da PM não tem segredo nenhum em relação ao efetivo da instituição mesmo porque esse é público e tem que ser de interesse de todos não só dos policiais mas sobretudo das pessoas para as quais nós prestamos serviço o efetivo da polícia militar previsto em lei 51.669 nós temos hoje o efetivo de 39.673 números de hoje o Cláudio que lidou com isso há tanto tempo números de hoje então nós temos um déficit da ordem de 13 mil policiais é um número grande? sim o comando tem se preocupado com isso não tenha dúvida disso então fevereiro e maio a polícia militar vai receber alunos do curso de formação de soldado um total de 1760 um concurso que foi adiado e foi uma batalha muito grande das instituições do próprio comando esse concurso seria cancelado o comando geral sobretudo o coronel Giovanni ele conseguiu com o governador como que eu vou cancelar um concurso com déficit efetivo então o concurso é postergado vai começar em fevereiro e nós teremos aí 1.760 novos policiais nas ruas do estado de Minas Gerais Belo Horizonte nós teremos aí 690 é um número a quem? sim o déficit de Belo Horizonte está na ordem de 400 alguma coisa então vai suprir bem esse número aí bom transferência foi citada aqui a questão de transferência por questões de escala me parece foi o Valério que citou foi não? alguém citou aqui a questão da transferência por reclamação de escala foi participação aqui foi participação desculpa mas tem aqui uma que eu li também nós temos outros nós temos aqui a reclamação que o comando poderia ajudar muito mais o comando poderia ser mais propositivo poderia ser mais humano e atender os pedidos de permuta muitas vezes tem uma picuinha local eu estou com uma um pedido de transferência no sul de Minas que o comando concorda mas não quer fazer ele concorda mas não quer fazer ele sabe que o policial foi prejudicado por um fato que aconteceu foi apurado em IPM ele não deu causa ao problema respondeu pagou com a condenação com quatro serviços e aí continua longe da família sabe que ele foi provocado que ele foi achincalhado em rede social lá no sul de Minas e não e não volta aí fica essa pendência como o estado maior da polícia militar os comandantes de RPM batalhões poderiam ter mais sensibilidade em um momento tão difícil que a gente está vivendo sim um apelo aqui lá o nosso representante ali o cabo Antônio Raimundo estou falando aqui ele está acenando a cabeça porque é algo que realmente incomoda demais o cara custa achar a permuta aí ele acha a permuta e de vez o comando ajudar não então tem que o comando tem que ter uma política de atendimento melhor melhor com relação a essas pedidas de permuta tem que ser um facilitador a gente sabe que o comandante do batalhão não quer de jeito nenhum eu estou com outro caso o coronel Jovan tem sido sensível tem sido sensível só que não dá para toda hora você está despachando com ele esses assuntos avulsos é preciso ter uma política interna a palavra seria essa uma política interna de valorização dos seus recursos humanos nesse sentido o policial que está nos assistindo agora ele deve estar falando assim poxa é exatamente isso que eu estou querendo ele quer uma acessibilidade maior igual separar esposa de marido a Constituição da República fala o seguinte a família tem proteção especial do Estado aí vem um outro não, não deixo não tem um caso um outro caso que eu vou citar para o senhor a policial uma feminina conseguiu uma permuta um soldado com um soldado mas aí ela está grávida o daqui recusou ah não porque ela está grávida mas depois termina a gravidez ela não vai ter um soldado do mesmo lado lá vai mas recusou porque ela está grávida aí eu pergunto onde é que está a sensibilidade ele já custou achar o permutante nesse caso a permutante ela está grávida inclusive ela tem direito de seis meses de licença era quatro por obra de deputado que eu apresentei a emenda aqui também na assembleia era assim era quatro passei para seis a polícia civil da mesma forma emenda de mentoria e ainda quer chegar um ano ainda a gente vai vivendo vai amadurecendo a mulher tem que ficar um ano cuidando da criança dela não é seis meses não porque em países envolvidos é assim em países envolvidos é assim então como é que não atende aí o comandante da outra unidade e eu não quero não porque essa aí está grávida então ela vai permutar mas eu vou ficar sem o efetivo mas e depois acabar licença então são coisas o senhor está vendo são coisas que não entra na minha cabeça porque que o do lado de lá é prova e aí e se aumento não isso precisa de lei não isso precisa de um ato governador não precisa de que empatia bom senso capacidade de gerenciamento de recursos humanos visando o bem estar social porque se tem o bem estar social conforme disse aqui a nossa não zilda o policial vai trabalhar mais feliz mais satisfeito e vai responder a senhora com mais satisfação na rua vai atender com mais presteza vai ter mais zelo mais cuidado chegar como é que está a senhora tudo bem a senhora me chamou quem eu posso ajudar a senhora é isso que a gente quer comandante é isso o coronel Giovanni precisa ele precisa que essa fala chegue a ele com essa dimensão com essa contextualização nós não fizemos audiência pública para atacar o comandão nós estamos fazendo audiência pública para que ela sirva de instrumento para que as associações os sindicatos e a assembleia possa ser esse canal de interlocução falando o que está acontecendo desculpa novamente eu delonguei não por isso já concluindo aqui deputado em relação às transferências nós temos uma série de critérios para permitir a transferência de policial militar sob pena de nós viabilizarmos a prestação de serviço em algumas localidades a polícia precisa considerar os 853 municípios as características de todos eles as necessidades de todos eles e a capacidade operativa da instituição então quando o policial militar pede a transferência isso é fruto de uma análise criteriosa o que ocorre além disso dessa análise criteriosa precisa ser corrigido distorções precisam ser corrigidas quando nós trabalhamos com permutas entre policiais e o Cláudio lida com isso assessorando lá o coronel Anderson nós precisamos considerar quem é o policial que está indo e quem está vindo me permite citar um exemplo faltam 4 meses para ir para a reserva se eu fizer uma permuta com um tenente coronel que faltam 6 anos para ir para a reserva quem está me recebendo tecnicamente ele está perdendo porque ele não vai receber outro então os comandantes têm essa preocupação sobretudo quando o local que está recebendo é um local que a instituição precisa dar uma atenção maior naquele momento que pode ser sazonal hoje eu preciso dar um suporte maior aqui amanhã com lá talvez essa questão da policial militar grávida aí não existe nenhuma restrição nenhuma preocupação do comando por ser mulher ou por não ser nós temos um limite na lei nós temos um limite na lei então se eu tenho hoje uma unidade policial que eu tenho um número muito grande de policiais femininas eu corro um risco de ter de perder durante um período não por culpa delas é direito e direito tem que ser respeitado absolutamente não estou discutindo isso eu estou dizendo que do ponto de vista de gestão de pessoal de gestão de efetivo a instituição precisa considerar a capacidade operativa da instituição passa necessariamente pela quantidade de policiais pelo tempo de serviço pelos postos de graduações pelos cursos que nós fazemos e a instituição faz isso de forma muito séria distorções precisamos corrigir então com essa minha fala deputado eu fico à disposição para as perguntas a parte mais prática do CPC preciso deixar para o Tenente Coronel Faria que é a pessoa que detém as informações relativas a essa atividade muito obrigado pela oportunidade que nos concede nessa casa agradecemos ao Tenente Coronel Edmar Pinto de Assis passamos a palavra ao Tenente Coronel Rodrigo de Faria Mendes o senhor tem a palavra comandante meus cumprimentos a todos gostaria de estender em especial aos excelentíssimos senhores deputados sargento Rodrigues Bruno Engler Guilherme da Cunha também gostaria de saudar o nosso amigo Tenente Coronel Edmar capitão Pantoja sargento Bahia sargento Michael cabo Valério cabo Raimundo doutor Fabrício a equipe do CPC que aqui se faz presente a sociedade civil organizada a todos os profissionais que auxiliam e que fazem acontecer essa audiência e a todos aqueles que nos acompanham quando tratamos deputado sobre radiopatrulhamento unitário precisamos primeiro compreender o que é esse portfólio e aí trazemos a todos o conceito mais atualizado publicado no dia 26 de agosto de 2019 em que fala o seguinte rádio patrulha unitária consiste num policiamento preventivo com um policial em viatura de quatro rodas precedida de análise criteriosa para a implantação visando acima de tudo conforme o senhor citou deputado sargento Rodrigues a segurança da atuação do policial e no caso da necessidade de atuar repressivamente devem sempre pedir apoio aos demais policiamentos lançados nas adjacências da rádio patrulha unitária e quais são esses demais apoio só para que todos possam compreender quando lançamos o rádio patrulhamento unitário também estão as ruas a patrulha a pé a rádio patrulha originária ciclo patrulha base de segurança comunitária patrulha de prevenção à violência doméstica patrulha escolar GEPAR tático móvel patrulha de trânsito e grupo tático de trânsito então é para que a gente possa compreender senhor deputado que são todos esses os nossos portfólios que estão também às ruas presidente coronel faria da mesma forma faço a seguinte observação ao senhor tudo isso o senhor falou e obviamente por ser morador de Belo Horizonte há 50 anos e acompanhar a instituição há tanto tempo eu sei que o senhor tem razão mas lá na ponta do estado nós não temos a cavalaria americana para chegar e dar esse suporte nós não temos GAT nós não temos ROTAM nós não temos batalhão de choque nós não temos batalhão de trânsito nós não temos malha de recobrimento então é preciso que aqui ainda temos isso mesmo assim mesmo assim eu estou aqui o requerimento já está compilado pedindo ao comandante geral da polícia militar estamos pedindo ao comandante da instituição de forma transparente respeitosa mas acima de tudo contribuindo de forma propositiva pedido de providência para que nas situações as quais seja utilizado o rato de platuramento unitário pela instituição seja garantido ao policial a devida segurança para realizar suas atribuições observando-se o horário o local e a área de processamento em observância aos princípios da supremacia de força então em alguns momentos que o senhor fala realmente o senhor tem razão nós vamos ter se é no hipercentro nós ainda podemos contar com essa mala de recobrimento mas quando afasta um pouco mais você já não tem então o que não pode acontecer é que com base na separata separata com base no portfólio lá em Itaguara por exemplo o senhor talvez vai lembrar do que eu eu estava aqui no meu gabinete de repente o assessor falou a senhora tem dois policiais baleados em Itaguara Itaguara está a exato 100 quilômetros de Belo Horizonte eu falei como é que é ele falou parece que os dois estão mortos como é que foi eles no município de Itaguara chegaram para atendimento de um ocorrido de roubo a banco obviamente não observaram tanto a segurança que deveria chegar mas foram recebidos com a metralhadora e morreu os dois sem desembarcar da viatura a 100 quilômetros de Belo Horizonte então essas questões é pela experiência é pela vivência que nós temos porque senão não é o senhor que está aqui mas é o comandante lá de Frutal Iturama está a 800 quilômetros de Belo Horizonte Iturama a 780 é lá ah não o comandante-geral falou aqui tem uma separata o governador endossou vamos para o policiamento sozinho mas lá não tem GAT lá não tem ROTAN lá não tem RKAT lá não tem batalhão de choque lá não tem Corpo Aé rádio patrulhamento aéreo quem vai salvar né e isso o pessoal até fala muito brincando o Chapolin colorado o Batman o Robocop então mais uma vez faço aqui um adendo na fala do senhor para que fique consignado a essas circunstâncias então algumas partes aqui o senhor pode afirmar outras já também não mesmo na capital o senhor pode escalar por exemplo um policiamento sozinho no Itúlio da Cabana do Pai Tomás na rua Independência na rua principal dentro do Papagaio não lá na no Alto Vera Cruz não lá na rua Bandanion no Alto da Serra não pode ir lá na favela Campo do Índio ou dentro aqui da favela Sumaré que é uma favela pequenininha e que o tráfico de cocaína intenso ninguém acha então vai escalar um policiamento a pé na boca da favela não e esses dias eu passei lá que é caminho meu depois ali do do Del Rey à esquerda nós temos uma base comunitária bem ali na ponta do do trocamento do anel tinha uma policial militar estava sozinha não sei onde é que estava o outro normalmente fica em dupla então essas questões que a gente preocupa você sabe por que eu comentei aqui com o Michael com o Cavaleri e com o Bahia e depois que esse policial for morto como é que nós vamos resolver pela falta de segurança dele como será resolvida a situação se ele tiver escarado sozinho como aconteceu com o policial do trânsito então estou falando isso tudo é para o senhor levar isso para o comandante-geral para o coronel Anderson e falar olha nós precisamos dar um ajuste aqui como que nós vamos lançar esse policiamento comunitário nós vamos ter que fazer as observações e cobrar de quem está na ponta da linha para quem está na ponta da linha não sair fazendo deixou uma brecha aqui podem ir desculpe mais uma vez mas eu precisava contextualizar o que a gente está querendo dizer para o senhor pois não deputado também é importante que a gente ressalte que esses tipos de exemplos os quais nós citamos dizem respeito ao comando de policiamento da capital e obviamente os demais apontamentos que o senhor fez pertinentes a outras regiões precisam ser levados ao comando mas nós ouvimos aqui em vários momentos pessoas citando sobre o ponto e aspecto positivo sobre esse tipo de policiamento e alguns locais que divergem daqueles que estão sendo lançados como por exemplo deputado só para que o senhor tenha a compreensão e todos presentes o comando de policiamento da capital hoje conta com efetivo de 4.903 policiais desses 4.903 apenas 41 policiais ou seja 0.84% é lançado no rádio patrulhamento unitário e mais não são lançados em áreas definidas como locais inseguros para atuação desses policiais ouvimos ouvimos aqui algumas pessoas até citarem localidades como rua São Paulo com Guaicuruz hoje e aí o sargento Bahia sabe identificar isso porque trabalhou conosco na sexta companhia na área do primeiro batalhão são lançados quatro radiopatrulhamentos unitários e nenhum nesse tipo de localidade os 41 policiais lançados estão em seis batalhões diferentes e aí vai lembrar também o sargento Bahia a época que nós conforme o senhor até mesmo citou deputado lançávamos efetivo no polígono vermelho central em que nós íamos para a rua com 33 policiais em horários de pico cada um deles levando o seu armamento o seu colete e o seu ht hoje o rádio patrulhamento unitário vai às ruas tendo deputado esse aporte dos demais portfólios e também o apoio da tecnologia e aqui vale também ressaltar a polícia militar já se encontra na era 4.0 apenas para que a gente possa fazer uma contextualização a nossa instituição acompanha a evolução industrial 1.0 evolução industrial na época do maquinário a vapor 2.0 na época da produção escala da indústria fordista 3.0 na época da automação e agora a indústria 4.0 da internet das coisas isso significa dizer então senhor deputado a questão que o senhor citou inclusive sobre os tablets não são só os tablets que estão à disposição dos nossos portfólios nós temos outros meios e outras tecnologias as quais nós podemos aqui citar o nosso ht digital o tablet que se ouviu através do sistema 190 smart e mais do que mostrar a coordenação e controle das atividades ali é uma forma de todos que estão lançados no policiamento saberem onde os demais serviços onde os demais colegas estão trabalhando o que facilitaria o senhor lembra muito bem do tempo de trabalho junto ao batalhão de choque quando de um pedido de prioridade muitas vezes há dificuldade de se dizer até a localização hoje um pedido de prioridade significa o nosso policial olhar no seu tablet e saber onde está o policial que está solicitando esse apoio também as nossas body cams as câmeras que estão filmando a atuação dos nossos policiais o que respalda e legitima toda a intervenção um sistema criado através do aplicativo que é a APP que permite os nossos policiais fazerem consultas imediatas em loco sobre infratores o sistema Helios deputado também a disposição desse tipo de serviço em que nós podemos detectar através dos próprios smartphones a localização de veículos que passam nas câmeras OCR permitindo saber aqueles que são clonados são roubados são furtados o próprio olho vivo que é um dos portfólios que auxilia fechando esse ciclo da tecnologia através do sistema de reconhecimento facial senhores em que o policial bate a foto de um suspeito e consegue detectar qual a situação deles qual o seu número até mesmo do infopem dentro do sistema penitenciário então o que queremos mostrar senhores é que o rádio patrulhamento unitário ele já existe desde o primeiro portfólio da polícia militar editado em uma resolução em 2011 Maicon em 2017 houve uma nova edição do portfólio e agora uma terceira atualização no mês de agosto então não é novidade e aí voltando ao exemplo da capital representa 0,84% daquilo que lançamos e qual que é o propósito desse tipo de serviço maior segurança objetiva a comunidade e isso foi citado as pessoas aqui que fizeram uso da fala transmitiram os aspectos positivos e acima de tudo a sensação de segurança que estão vivenciando tomando como referência senhor deputado sargento Rodrigues Belo Horizonte a potencialidade da ostensividade desse tipo de serviço ele também gera como instrumento de emprego uma maior proximidade das redes de segurança preventiva e coíbe possíveis ações de infratores além disso cumprem sim cartão programa ponto base porque tem o apoio dos demais serviços fazem os seus contatos comunitários e a sociedade civil organizada chancelou isso aqui hoje e atua com tudo aquilo que citamos mas acima de tudo senhor deputado sargento Rodrigues com o viés de não colocá-los em áreas de risco e aí se os senhores e as senhoras me permitem é um tipo de serviço que tem cooperado sim com a redução da criminalidade em Belo Horizonte e aqui nesse momento nessa casa é uma oportunidade de dizer também reforçar o que temos feito para a sociedade para que se tenha ideia os senhores e as senhoras em Belo Horizonte especificamente há uma redução do homicídio consumado em 22% nós estamos voltando no tempo em 21 anos estamos com números de 1998 senhor deputado sargento Rodrigues em relação aos crimes violentos nós estamos com os melhores números do milênio isso significa dizer só no período de janeiro agosto desse ano que tivemos uma redução de 29,8% dos crimes violentos consumados e 20,7% dos crimes violentos tentados além disso pessoas citaram aqui a necessidade da presença da polícia militar e o que impacta as suas intervenções então é importante que levem também para reforçar a sensação de segurança que estamos com redução no número de roubos ataques de 53% veículos quatro rodas de 48% motocicletas 33% redução no número de roubos acoletivos na ordem de 38% de aparelhos celulares em 33% e estabelecimentos comerciais na ordem de 31% fora isso também já fizemos 171 mil operações 199 mil atendimentos comunitários 29 mil e 700 prisões e apreensões com 1.400 armas de fogo apreendidas e 15 mil ocorrências de apreensões de droga se nós fizéssemos um recorte dos últimos três anos poderíamos claramente divulgar à população que tivemos uma redução da incidência criminal em Belo Horizonte de 17% reduzimos em 2018 em cima da redução do ano anterior em 37% e agora já estamos com uma nova redução em 30% este rádio patrulhamento unitário coopera para que esses números sejam visíveis para que a população possa trazer essas informações que hoje foram tratadas a sensação de segurança é real e nós precisamos desse momento dessa casa justamente oportunizar é a divulgação desses dados porque é o que a gente quer acima de tudo além do combate à criminalidade é transmitir maior sensação de segurança então são essas as palavras iniciais estamos à disposição para qualquer tipo de questionamento e demais considerações a presidência indaga aos componentes da mesa se alguém deseja fazer alguma consideração final sargento Michael André Santos por gentileza vamos caminhar para o encerramento então a gente poderia ser mais breve agora porque o número que o comando passou foi de 41 militares no universo de 4.903 policiais nativa se dobrar vai para 82 não vai fazer diferença e vai dar uma segurança para o policial lá a minha preocupação comandante é esse policial lá na ponta no momento de enfrentamento ele não ele ter toda a sua escalonária do uso da força chegar o momento de utilizar a arma de fogo depois que ele fizer o uso da arma de fogo você pode ter as excludentes de licitude mas ele vai ter custo com advogado aqui as associações nós temos N associados que eles vão com as demandas justamente pelo efetivo do serviço e se isso precisar de acontecer quem vai ajudar esse policial que não é sócio de nenhuma associação e o custo dele com os advogados agora se ele tiver com dois policiais a supremacia de força vai evitar muito esse tipo de ação então a nossa preocupação é com isso são 41 é muito pouco 82 não vai fazer diferença é só essa é o questionamento dos cabos soldados mais algum outro eu cabo Valério depois nós passamos a palavra para o deixa eu tentar lembrar aqui Fabrício Cabo Valério com a palavra foram citados esses números positivos agora pelo senhor tenente coronel é importante sim esses números para a sociedade mas eu queria saber se houve um excesso de cumprimento de cargo horário para se chegar nesses números porque os números são positivos mas quantos policiais foram lançados quantas horas foram excedidas se foram excedidas isso aí o senhor tem esses dados nós temos os dados de todos os portfólios que estão à disposição para serem apresentados e pode ter certeza que a carga horária em sua maioria com as escalas ordinárias não ultrapassaram as 40 horas semanais e aquelas que ultrapassaram a compensação foi realizada o Fabrício Alexandre Luiz Lima por gentileza bom eu sou tenente coronel Edmar Pinto de Assis fiquei muito feliz com o retorno com relação às transferências e queria pedir há um tempo há uns dois anos nós tivemos um esforço administrativo que garantiu várias transferências em todo o estado se seria possível nós podermos fazer esse esforço novamente e que ele perdurasse e a associação a aspa sempre a gente já leva vamos fazer uma triangulação esse militar aquele é claro que tem as situações em que o militar não é aceito mas se possível se esse esforço pudesse voltar a ser feito novamente até com essa nova turma que vai fazer o curso nós poderíamos pensar nesse esforço novamente seria de boa ajuda para os nossos militares que estão aí necessitando de transferência vou levar o comandante ok o tenente coronel Edmar nos informa que será levado ao comandante-geral da polícia militar cabo Antônio Raimundo o senhor tem a palavra comandante senhor deputado só enfatizar que a gente não esqueça que existe a situação do interior o coronel enfatizou muito a situação da capital mas claro que o senhor está aqui pela capital mas o outro coronel Edmar encaminhou o comandante a questão do interior porque o interior como já foi dito pelo deputado lá nós não temos esse apoio igual a capital tem o coronel Edmar nos informa que também será levado ao comandante-geral da polícia militar indago aos senhores se podemos caminhar por encerramento pelo visto pois não mas esse pessoal perde Serra do Zaymorez ali perto de é porque a última cidade que eu mori no interior ela chamava Serra do Zaymorez a senhora conhece o nome completo da senhora a senhora faz a intervenção meu nome é Mônica Batista Silva eu sou conselheira da sociedade do Estrela da Alva é o seguinte eu sou de Carlos Chagas mas moro aqui há quase uns 40 e poucos anos e sempre vou lá nas férias assim nas oportunidades que tem ano passado eu perdi uma pessoa especial por um problema de saúde e eu estava na fazenda e quando eu vi já tinha muito tempo que eu não ia a Carlos Chagas a situação na missa de sétimo dia teve que ser lá em cima num lugar que mora o pessoal mais simples era a única paróquia que estava disponível nós fomos e meu primo e minha tia falou vamos com cuidado e vou sair mais cedo porque lá é um lugar muito perigoso na hora que nós saímos quando nós chegamos na fazenda duas horas depois porque lá quem comanda uma grande parte lá é o PCC e o comando vermelho eles tinham entrado numa casa assassinada isso é normal lá e eu presenciei na praça mais de duas vezes os traficantes correndo na rua de moto e a polícia atrás um policial correndo atrás numa moto e eles têm um policial só então assim lá virou assim terra de ninguém não é só lá é lá a Tioflotone aquela região toda pelo que eu fiquei sabendo é assim isso isso não tem como assim a gente a gente fica impotente porque até aquela questão de horário para determinadas regiões lá a cidade é pequena e é uma cidade fazendeira então muita gente mora nas fazendas não tem aquela tem dia que eles mandam avisar que ninguém saia das casas depois de determinada hora isso vocês têm alguma assim informação sobre isso o que é feito para isso porque a cidade é pequena tem pouco policial a gente sabe vocês acabaram de falar aí as dificuldades que estão do efetivo minha dúvida assim era sobre isso sobre essa questão que não foi abordada aqui a questão de quadrilha de tráfico de droga mas lá virou um Deus nos acuda viu virou um Deus nos acuda então se puder deputado só me permite responder uma palavra do Tenente Coronel Edmar o senhor tem a palavra hoje a Polícia Militar faz a distribuição do efetivo em todos os municípios e distritos a partir de um critério e um número tantos policiais para tantos munícipes eu não tenho esse número aqui de cabeça mas só pode ter certeza que existe uma preocupação do comando com todos esses municípios e me preocupou um pouco a fala da senhora quando a senhora disse que quem comanda é o comando vermelho não, em Minas não tem isso é, mas assim na prática lá no medo do cidadão deixa eu dizer para a senhora em Minas crime organizado não comanda nada aqui tem polícia não, eu sei aqui tem uma comissão não, estou assim estou só dizendo para a senhora que a gente precisa reforçar isso, deputado nós temos uma comissão de segurança pública muito ativa nós temos atuação dos órgãos do Ministério Público do Poder Judiciário da Polícia Civil nós não vamos nunca permitir que em Minas Gerais facção criminosa se coloque na posição de que isso aqui é o comando nós entramos de ponta a ponta desse estado na hora que nós quisermos entrar vou verificar essa situação de Carlos Chagas comprometo com a senhora amanhã vou tratar desse assunto vamos ver qualquer realidade de lá só pode ter certeza é importante que a senhora nos traga essas informações para que a gente trabalhe em cima dela agradeço inclusive eu assim como cidadã na vida na rotina de lá do que a gente vê as pessoas falando quando eu assustei com essa eu achei até que fosse corrida de gente normal lá depois meu primo que mora lá ele até também é vereador lá ele falou não, isso aqui é muito normal acontece muito mas assim não é omissão não estou dizendo que é omissão da polícia eu estou dizendo que é o acontecimento lá que às vezes não tem um controle não sei como se seria civil militar o que que seria mas agradeço mas eu gostaria de complementar a fala do tenente coronel de mal é o seguinte nós temos tentativa de algumas organizações criminosas de adentrar o estado de minas gerais temos sim tentativas temos mas até o conceito de crime organizado ele é muito diferente do que as pessoas falam de forma muito eu diria comumente nós só temos um tipo de crime organizado no país que nós podemos conceituar dentro do que é crime organizado que é o tráfico de drogas e para ver crime organizado nós temos que ter hierarquia disciplina braço do poder público e confins lucrativos de forma muito sintética sintetizando aí nós estamos falando o que é conceito de crime organizado nós temos algumas quadrilhas que adentraram como o novo cangaço que vieram do Rio de São Paulo da Bahia isso sim de Goiás mas até hoje a polícia militar de minas gerais a polícia civil não permitiu temos alguns presos nas nossas penitenciárias que pertence a facção criminosa lá de Rio e São Paulo mas são monitorados também pelo serviço de inteligência do sistema prisional da polícia militar e da polícia civil só que às vezes as pessoas estão lá na ponta da linha elas falam em crime organizado assim sem saber o que é crime organizado eu conheço Carlos Chaga porque eu só nasci no distrito chamado Itupéva em Medeiros Neto eu morei em Serra do Zé Mores quando criança mas conheço a região ali igual a palma da mão então inclusive a última viagem que eu fiz na região eu almocei naquele posto de gasolina ali bem na entrada da cidade onde recentemente passou a servir um céu certo não sei talvez a senhora tenha muito tempo que não vá lá não eu vou sempre minha família tem então foi agora no final de 2018 ano passado então inclusive essa morte para que que crime organizado vai fazer em Carlos Chaga é mas acontece que a informação aquele município daquele tamanho só se for para nadar na beira do rio Mucuri pescar uns bagnes entendeu umas traíras não mas olha só eu estou falando talvez eu tenha me reportado você tenha esse conhecimento mas o que que acontece a pessoa o que aconteceu lá foi que segundo a população é a turma do PCC que matou a mulher que era de Tchoflotone do tráfico do Comando Vermelho então eu estou colocando assim como o povo repercute isso porque a gente cidadão entende isso na hora que mas muita gente quer ficar famoso no crime se intitula também de uma organização criminosa tem isso que o cara acha que é status e dentro da favela nós temos teorias vastas teorias teoria referencial teoria da subcultura que retrata isso muito bem dessa coisa da pessoa falar eu sou o bambambam aqui da organização tal porque isso me dá status no crime e tem status o outro lado tem medo as meninas que vão também tem as meninas que gostam disso mas só para ficar tranquila que Carlos Chaga Nanuki Pavão Céia Desai Mores Teoflotone está longe de ter organização criminosa ali instalada até porque eles vão preferir é Uberlândia é Uberaba é Varginha não é Valério é o sul de Minas vai preferir lá porque você tem um comércio melhor você tem uma região mais pujante como é o caso de Uberlândia onde trafo de cocaína e contrabando de quadrilhas especializadas em roubo de cargas salta mas isso se eu que estou deputado aqui há 20 anos sem disso obviamente o Tenente Coronel Edmar trouxe que a gente acompanha a gente monitora e toda vez que a gente sente que está o diastro e sístole do crime da violência do crime nós estamos elogiamos aprovamos moções de aplauso aqui constantemente mas também cobramos então só para ficar tranquila que não tem organização criminosa tem muito mais blá 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 do que organização criminosa mas existe o problema da droga séria não aí não droga estou falando com a senhora até lá em Itupéba já chegou já chegou em Juvenilha já chegou em Manga Montalvânia droga não adianta mas eu agradeço a participação da senhora o presidente se informa aos nossos convidados e autoridades presentes que foi confeccionado aqui inicialmente quatro requerimentos o primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante a polícia militar pedido por evidência para proceder intervenção no âmbito da instituição polícia militar para combater situações de imposição de escala de serviço desfavoráveis como forma de represária aos militares que apresentaram atestado médico e que consequentemente ausentaram-se do serviço haja vista que tal prática compromete o devido descanso e o sadio convívio do policial militar junto a sua família seja encaminhado ao comandante do policial militar pedido por evidência para que nas situações as quais sejam utilizados o rádio de patrulhamento unitário pela instituição seja garantida ao policial militar devida segurança para realizar suas atribuições observando-se o horário o local e a área de policiamento em observância aos princípios de supremacia de forças que vigora na polícia militar há mais de dois séculos outro requerimento que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar pedido de providência para aperfeiçoar as resoluções da instituição que regulam a jornada de trabalho dos policiais militares especialmente no tocante ao compro do tempo referente ao deslocamento militar à unidade militar que ainda não está regulado conforme a linha D do artigo 1º da resolução 4.404 barra 2015 e ainda que seja computado integralmente o tempo em que os funcionários ficam de sobreaviso conforme inciso o 7º do artigo 2º da resolução 4.404 de 2015 também que seja encaminhado ao comandante gerador da polícia militar pedido de providência para aperfeiçoar os trâmites administrativos na instituição militar referente aos procedimentos de permuta entre policiais militares estabelecendo uma política pública que favoreça e dê serenidade às permutas nessa política deve ser considerado que os recursos humanos da instituição são os bens de maior valor da polícia militar de Minas Gerais e pelo fato de a família constituir a base da sociedade e possuir especial proteção do Estado conforme preceitou o artigo 226 da Constituição da República e ainda considerado que as permutas possibilitam que os policiais exerçam suas atividades em locais próximos de seus familiares a princípio esses são os quatro primeiros requerimentos eu tenho mais alguns outros aqui para apresentar mas também na mesma linha todos direcionados ao comandante gerador da polícia militar porque todos os pontos que foram tratados aqui tenente coronel Edmar e tenente coronel Rodrigo Faria todos estão sob a batuta e a competência do comandante gerador da polícia militar o único que não está é a questão do efetivo que ele depende da política do governo de reconhecimento e eu quero aqui pedir ao nosso doutor Matheus o nosso consultor que elabore o último requerimento nesse sentido mas que não será lido agora será apresentado amanhã quinta-feira nós chamaremos uma duas extraordinárias amanhã quinta-feira 11h30 e 14h30 já peço a assessoria da comissão que já providencie para aprovação dos requerimentos considerando que não há coro para aprovação nós precisaríamos diminuir três deputados o último requerimento encaminhado ao comandante gerador da polícia militar para que ao distribuir o efetivo e ao cobrar para que sejam orientados a nível de uma política de pessoal interna da instituição lembrando sempre que a deficiência o déficit de efetivo o déficit de efetivo deve ser considerado para evitar a sobrecarga de trabalho e uma cobrança excessiva uma cobrança excessiva por parte dos policiais militares que atuam no policiamento diuturnamente com os policiais que estão na área operacional considerando considerando que o problema da solução de efetivo passa por determinação ou por decisão do governador do estado e sendo assim a política institucional interna ao lançar o policiamento na área operacional pelos comandantes de unidades operacionais devem lembrar sempre da falta de efetivo do déficit de efetivo que vive hoje a polícia militar e por fim eu achei que era o último requerimento mas faremos o sexto requerimento também que seja levado feito um apelo ao governador do estado o governador Romeu Zema ao secretário de planejamento e gestão ao secretário de governo e ao secretário de fazenda a imediata liberação dos concursos que estão em andamento do curso de formação de soldado para RMBH e interior do estado com a máxima urgência considerando a gravidade do déficit efetivo da instituição polícia militar e ainda para que permita o comandante general da polícia militar também que possa inclusive convocar o maior número de excedentes do concurso para que realmente possa minimizar os impactos do atual déficit da polícia militar diante da necessidade que a população tem da atuação da instituição na prevenção e repressão ao crime no estado de Minas Gerais então esse requerimento com certeza abrangerá inclusive as inúmeras cobranças que eu recebo aqui por e-mail e pelo Instagram e pelo Facebook do CFSD 2019 que estão aí me cobrando dia e noite sem parar então esse requerimento ele atende os dois lados ele atende essa necessidade que a instituição tem aliás três atende a vontade que eles estão de servir na instituição e obviamente atende a vontade da população que tanto aguarda um mal efetivo para cobrir as lacunas deixadas pela falta de efetivo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares agradece a presença dos convidados agradece a presença do tenente coronel Edmar e do tenente coronel Rodrigo Faria por aqui estarem representando a polícia militar agradeço aos presidentes de associações que aqui estiveram o público presente àqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia ao vivo neste momento cumprida a finalidade da reunião a presidência determina a lavatura da ata e conforme já anunciado a convocação de as extraordinárias de amanhã 11h30 horas e as 14h30 horas conforme publicação agradeço a todos que todos possam ir sob as bênçãos de Deus muito obrigado a todos estão encerrados os nossos trabalhos